Boa tarde. Reiniciamos a 33ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Chamo o próximo item. Item 4 da pauta, processo 48.500.0049492018-10. Assunto. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de atualização do Banco de Preços Referenciais, BPR, utilizado no segmento de distribuição de energia elétrica. Diretor-relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Boa tarde, senhoras e senhores aqui presentes na 33ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. O presente processo consiste de um avanço importante no Banco de Preços da distribuição. Já tratamos esse assunto com a diretoria em reunião técnica, realizada e conduzida pela SFF. E passamos, então, aqui à leitura do voto. Em 23 de novembro de 2015, foi publicada a Resolução Normativa 686, aprovando a segunda versão do submódulo 2.3 dos procedimentos de regulação tarifária, PRORET, que estabeleceu, naquela ocasião, o Banco de Preços Referenciais, BPR, aplicável ao segmento de distribuição de energia elétrica. Em 19 de novembro de 2018, o processo foi amindistribuído. A agenda regulatória da ANEL prevê para o bienio 2019-2020, a atividade regulatória 29, intitulada, abre aspas, atualizar os parâmetros do submódulo 2.3 do PRORET, Banco de Preços Referenciais. Com vistas a atender essa determinação, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, SFF, e a Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, SRM, emitiram a nota técnica 135, em 21 de agosto de 2019. Detalhando a proposta de metodologia para a atualização do Banco de Preços Referenciais. É o que se tem a relatar. Procuradoria. Sem manifestação jurídica. Bem, para o presente processo, apresentação, eu solicitei a realização de uma apresentação técnica, que será feita pela Superintendente Adjunta da SFF, a doutora Maria Luíza, mais conhecida como Malu. Obrigada. Boa tarde a todos. A proposta que está sendo submetida à audiência pública trata da atualização do Banco de Preços Referenciais aplicável aos segmentos de distribuição. Atualmente, esse dispositivo consta da versão 2, do submódulo 2.3 do PRORET, e esse trabalho foi feito em conjunto entre o CFF e a SRM. Bom, qual é a motivação dessa atualização? Há uma determinação expressa no parágrafo 186, do submódulo 2.3 PRORET, e essa atividade consta da agenda regulatória da ANEL no ciclo 19-20. E no que consiste essa atualização? Bom, a valoração dos ativos no segmento de distribuição é feita aplicando o método do valor novo de reposição. O VNR é composto por quatro parcelas principais. A primeira delas, o valor de fábrica, que refere-se ao valor, ao custo dos equipamentos principais. A segunda, os componentes menores, o COM, que está associada a materiais acessórios necessários à instalação desses bens, custos adicionais, que estão basicamente associados a serviços, e os juros sobre obras em andamento. O Banco de Preços, atualmente, engloba duas parcelas, a segunda e a terceira no slide. E ele estabelece valores regulatórios para cada uma dessas parcelas, que é atribuída aos módulos. Cada módulo é um conjunto de equipamentos similares. Atualmente, o anexo 5 do submódulo 2.3 estabelece quais são os valores por módulo e por agrupamento. A proposta que está submetendo a agência pública não prevê a atualização da regra disposta no submódulo 2.3. Estamos atualizando apenas os valores e algumas correções pontuais que eu falarei mais adiante. Passa, então, as quatro etapas principais que as áreas técnicas percorreram na definição dos novos valores regulatórios de com ICA. A primeira delas é a solicitação das informações contábeis. Foram solicitadas informações de investimentos realizados em cinco anos, cinco anos recentes, de ativos que já estavam em serviço. Contabilmente, as informações já são segregadas nas quatro parcelas que eu mencionei anteriormente. Assim sendo, as parcelas de com ICA efetivamente incorridas pelas concessionárias subsidiaram a definição dos novos valores. O segundo passo envolve a preparação da base de dados. A grande maioria das empresas atendeu satisfatoriamente à solicitação feita pela ANEL. Uma parte delas ou não enviou ou as informações não puderam ser consideradas no estudo por questões de algumas inconsistências. Esse gráfico mostra a formação... Malu, só um momento, por favor. Poderia voltar no slide anterior, por gentileza? Mais um, isso. Não, um pouco mais. Nós tivemos registro de alguma dificuldade de recebimento de informação por parte das distribuidoras. Não, algumas empresas, os dados apresentam-se inconsistentes. E a nota técnica traz a relação dessas empresas e os problemas que encontramos. Uma delas, apesar de não ter enviado os dados, a gente tinha as informações advindas da última revisão tarifária. Isso tudo consta da nota. Eu fiz apenas essa intervenção porque nós tivemos no processo de definição do banco de preços da transmissão uma dificuldade bastante grande na obtenção das informações. e apenas para tentar fazer alguma correlação entre esse processo e o anterior. Ou seja, dois serviços regulados, fortemente regulados, que são os serviços de rede, onde, em um caso, nós tivemos uma grande dificuldade no repasse de informações. E o outro, acredito que é um segmento de distribuição, ele já convive com isso com mais frequência, então, talvez, no futuro próximo, o problema que tivemos com a transmissão, talvez não ocorra mais, em função de uma maior maturidade do segmento para esse tipo de processo tarifário. Bom, esse gráfico, ele apresenta o montante de investimentos que está sendo considerado na análise aqui proposta. 44 bilhões dos investimentos realizados entre 2013 e 2017, que representam cerca de 5 milhões de registros contábeis. Ressalto que há um volume, uma quantidade significativa de 13 bilhões que não foi considerada nessa análise, ou porque os investimentos não estão modularizados, como, por exemplo, investimentos em infraestrutura, ou apresentaram alguma inconsistência nos dados. O terceiro passo refere-se a ajustes que se mostraram necessários no regulamento proposto, em virtude da nova situação que encontramos. Em especial, o ajuste no agrupamento de empresas que está vigente. Atualmente, o Banco de Preços é dividido em cinco grandes grupos, as empresas estão classificadas nesses cinco grupos, e para cada um deles, a gente tem um estabelecimento de um COM e de um CERA correspondente. Ocorre, e é importante ressaltar, que há uma peculiaridade em duas novas concessões recém-criadas, a Energisa Sul-Sudeste e a CPFL Santa Cruz, que são resultantes do agrupamento de empresas de pequeno porte. Assim, o reposicionamento dessas empresas gerou um esvaziamento, isso a gente pode, assim dizer, do grupo 4, o que gerou uma dificuldade na composição da média desse grupo. Então, a proposta da área técnica é agrupar as empresas remanescentes do grupo 4 com aquelas do grupo 5, formando um novo grupo, e reposicionar aquelas oriundas do agrupamento das empresas de pequeno porte. E, por fim, passa aos resultados obtidos nessa análise preliminar. Basicamente, de forma geral, são calculados para cada módulo, para cada conjunto de equipamentos, um valor de média para COM e para CA. Esses valores, eles distinguem entre si em função de um fator aplicado a cada grupo a que a empresa se classifica. Então, tomando, por exemplo, um poste em uma rede de distribuição aérea. A média Brasil, para o compra, os materiais e acessórios necessários à instalação desse poste, é de R$ 128. E esse valor vai ser alterado em função do grupo de qual distribuidora que a gente está avaliando. É importante ressaltar que tanto os valores de média quanto os valores desses fatores aplicados aos grupos estão sendo objetos de reavaliação nessa proposta. Esse gráfico, ele mostra a relação entre a proposta de atualização, que a gente está trazendo à diretoria, e o banco de preços vigente para os módulos mais relevantes, denominados essenciais. Cada coluna, ela representa um módulo. Em azul, nós normalizamos os valores vigentes de forma que a gente consiga contemplar os novos valores propostos. Do gráfico, a gente vê que a maioria dos módulos encontra-se abaixo dos valores atualmente vigentes. Em branco, são aqueles módulos que a área técnica ainda não dispõe de informações suficientes para a atualização. O mesmo acontece nos custos adicionais. Aqui, a gente já verifica que alguns módulos, em especial, os módulos de estrutura associados aos postes, os custos adicionais apresentam-se, em alguns casos, superiores aos atualmente vigentes. Por fim, cabe destaque que, além da nota técnica e da minuta do submódulo 2.3, que vai estar disponível em agência pública, as áreas técnicas prepararam toda a base de dados e uns painéis que vão permitir uma análise mais didática e mais acessível para a sociedade. Obrigada. Muito obrigado, Maria Luísa. Esse último ponto que foi destacado na exposição da Maria Luísa, referente ao banco de dados que será disponibilizado e também uma plataforma por meio do Power BI de interação, onde todos os cenários podem ser simulados, é uma inovação importante que está sendo proposta. Também já tinha, também fizemos algo parecido para a transmissão, acredito? Não, não, não. Então, aqui para a distribuição, nós temos aqui agora uma, além de todo o conjunto de informações que se encontra no processo, temos também uma plataforma computacional, amigável, onde todos esses cenários podem ser avaliados e também ter a sua reprodutibilidade. realmente primando pela transparência como foi apresentado. Obrigado pela apresentação, isso ficou bem didática, bem apresentável, e aí isso me permite passar direto aqui para o dispositivo. Diante do exposto de que consta dos autos do processo 48.500.0049.49.49. de 2018, voto pela instauração de audiência pública por intercâmbio documental no período de 11 de setembro a 10 de novembro de 2019, são 60 dias de audiência pública, com o objetivo de colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de atualização do banco de preços referenciais do segmento de distribuição de energia elétrica, conforme disposto no anexo 4 do submódulo 2.3 dos procedimentos de regulação tarifária, PRORET é o voto. Em discussão? Em votação? Acompanhe o relator. Acompanhe o relator. Também voto com o relator, declaro que a diretoria por unanimidade decidiu instalar a audiência pública no período de 11 de setembro a 10 de novembro de 2019, por intercâmbio documental para acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de atualização do banco de preços referenciais do segmento de distribuição de energia elétrica, conforme disposto no anexo 4 do submódulo 2.3 do PRORET. Próximo item. Item 6 da pauta. Processo. 48.500 002919 barra 1998 traço 29. Assunto. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento das propostas de alterações no Estatuto do Operador Nacional do Sistema Elétrico ONS, diretor-relator Efraim Pereira da Cruz. Senhoras e diretores, eu vou retirar esse processo de pauta. Processo retirado de pauta. Próximo item. Item 9. Processo. 48.500 0049 08 barra 2016 traço 53. Assunto. Fiscalização e reprocessamento mensal dos benefícios reembolsados pela conta de consumo de combustível CCC a Energiza Mato Grosso. Distribuição de energia S.A. No período de 30 de julho de 2009 a 30 de abril de 2017. Diretor-relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. As Centrais Elétricas Brasileiras Eletrobras atuou na função de gestura do fundo da conta de consumo de combustíveis fósseis dos sistemas isolados CCC até abril de 2017. Resolução normativa 427 de 2011 estabeleceu em seu artigo 47 que os valores de reembolso efetuados a partir de 30 de julho de 2009 seriam recalculados pela Eletrobras em conformidade com as regras regulatórias e encaminhadas para homologação pela ANEL. Em fevereiro de 2014 a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira SFF instaurou o processo administrativo fiscalizatório número 48.500.0011 06 de 2014 com o objetivo de fiscalizar a gestão financeira da CCC pela Eletrobras relativa ao período de janeiro de 2009 a dezembro de 2013. Durante diligências de fiscalização da SFF identificou-se com base nos dados iniciais que a Eletrobras não estava aplicando na íntegra os dispositivos previstos na Resolução Normativa 427 de 2011 para apuração mensal dos valores financeiros associados ao custo total de geração CTG das beneficiárias. Após a emissão do termo de notificação referente à fiscalização em meados de 2015 foram promovidas diversas interações entre a ANEL nossas equipes técnicas e a Eletrobras com o objetivo de prestar esclarecimentos e possibilitar à gestora o correto reprocessamento do CTG mensal em conformidade com todas as regras regulatórias para o período iniciado em 30 de julho de 2009 período esse que coincide com o início da vigência da lei 12.111 de 2009 sem no entanto lograr êxito resultando na emissão do alto de infração em desfavor da Eletrobras AI número 25 de 2017 não sendo possível o correto levantamento das informações necessárias para a apuração da fiscalização a partir das informações obtidas com a Eletrobras referente ao processamento dos benefícios reembolsados pela CCC definiu-se procedimento para reprocessar mensalmente todos os benefícios que deveriam ter sido reembolsados em atendimento à previsão normativa inclusive com auditoria da documentação para então contrapor o valor final dessa apuração com o financeiro efetivamente pago pela gestora no mesmo período qual seja 30 de julho de 2009 a 30 de junho de 2016 e assim apurar eventual passivo ou ativo do fundo em processo simultâneo aos trabalhos realizados pela ANEL a empresa contratada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCE entidade sucessora na gestão da CCC desde maio de 2017 apenas esclarecendo a Eletrobras era a gestora do fundo e a partir de maio de 2017 a gestão passou a ser realizada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica então a CCE contratou uma empresa para auditar os fundos setoriais geridos então pela Eletrobras fez o levantamento em consonância com as regras de auditoria e acompanhamento da SFF ANEL nos desembolsos financeiros relativos a CCC desembolsados aos beneficiários no período de julho de 2009 a junho de 2016 em 3 de janeiro de 2018 foi emitida a nota técnica 1 de 2018 referente a fiscalização e reprocessamento mensal dos benefícios da CCC que foram reembolsados a EMT Energiza Mato Grosso no período de julho de 2009 a junho de 2016 apurando um valor histórico preliminar de 53.620.982,91 em 26 de janeiro de 2018 a EMT encaminhou a carta 12 de 2018 manifestando-se em relação aos resultados apurados pelas áreas de fiscalização da ANEL em 7 de fevereiro de 2018 a Eletrobras na qualidade de gestora da CCC no período fiscalizado também manifestou-se por meio da carta 607 em 12 de setembro de 2018 a SFF encaminhou o ofício 534 para a EMT informando que no intuito de dar continuidade celeridade e economia ao processo de fiscalização da conta de combustíveis fósseis da referida beneficiária o período pertinente desta fiscalização seria estendido até abril de 2017 sendo encaminhada naquela ocasião planilha de processamento do custo total de geração da beneficiária para que as informações referentes ao período adicional fossem preenchidas em 14 de novembro de 2018 foi emitida a nota técnica 203 apresentando o resultado da fiscalização e o reprocessamento mensal dos benefícios da CCC no período agora de 30 de julho de 2009 a 30 de abril de 2017 englobando o primeiro período que seria julho de 2009 a junho de 2016 e também o período que foi estendido por meio da nota técnica 1 de 2018 identificou-se uma diferença a favor da Energiza Mato Grosso de valores da ordem de 64 milhões de reais em 4 de dezembro de 2018 a Energiza Mato Grosso encaminhou a carta 115 por meio da qual se manifesta em relação aos valores apresentados na nota técnica 203 em 9 de janeiro de 2019 a Eletrobras também se manifestou a nota técnica da SFF com manifestações e esclarecimentos aos resultados apresentados na nota técnica 203 em 12 de março de 2019 houve a emissão da nota técnica conjunta por meio da qual as superintendências apresentaram análise acerca das manifestações da Eletrobras e da Energiza Mato Grosso concluindo que os valores que a empresa tem direito em valores históricos referentes ao período de julho de 2009 a abril de 2017 são de valores da ordem de 61 milhões de reais que atualizados a valores presentes seriam um valor de 97 949 805 reais e 591 centavos em 1º de abril de 2019 o processo foi a mim distribuído é o que se tem a relatar procuradoria sem manifestação jurídica processo em tela consiste do recálculo dos desembolsos financeiros entre a CCC desembolsos financeiros entre a conta e a Energiza Mato Grosso por decorrência da constatação em processo fiscalizatório da ANEL de que a Eletrobras na condição de gestora do fundo não estava procedendo em conformidade com o estabelecido na resolução normativa 427 de 2011 cumpre destacar que por decorrência de sua conduta em desconformidade com as disposições normativas relativa à gestão dos recursos do fundo a Eletrobras foi multada em valores da ordem de 51 milhões de reais conforme decisão exarada pela diretoria colegiada da ANEL na 22ª reunião pública ordinária de 25 de junho de 2019 Peço à diretoria que por favor desconsidere o parágrafo 19 que houve um erro aqui da minha assessoria que não completou aqui o referido parágrafo Passando então agora a leitura do próximo parágrafo Conforme consta do relato o processamento dos benefícios concedidos pela gestora mostrou-se inviável a partir das informações auferidas na fiscalização Diante dessa impossibilidade a SFF instituiu procedimento próprio para apuração dos benefícios que deveriam ter sido pagos Apurou-se então mês a mês para o período de análise os valores devidos versus pagamentos realizados em conformidade com as regras da resolução 427 de 2011 O resultado da fiscalização é portanto a simples diferença entre os valores entre esses valores que deve ser reembolsada pela CCC ou devolvida ao fundo A resolução 427 de 2011 sucedida posteriormente pela resolução 801 de 2017 estabelece critérios de eficiência econômica e energética para apuração dos valores a serem cobertos pela CCC para o pagamento dos beneficiários da conta A norma estabelece que o reembolso devido é apurado pela diferença mensal entre o CTG do suprimento de energia dois sistemas isolados e o produto na energia elétrica pelo custo médio da potência e energia comercializada no ambiente de contratação regulada A CR em médio observado o nível eficiente de perdas conforme trecho destacado a seguir A partir do conceito acima mencionado a resolução estabeleceu uma série de mecanismos para o processamento do benefício mensal a ser pago pelos agentes que contempla o CTG somatório dos gastos com combustíveis geração própria e contratação de potência e energia No processo fiscalizatório a apuração mensal do custo total de geração a ser reembolsado aos beneficiários considerou primeiro critérios de eficiência técnica referentes à gestão da coleta dos dados operacionais da geração dos sistemas isolados e dois critérios de apuração da contratação preços de combustível e outros referente aos limites de preços de combustíveis de contratação de energia e dos custos de operação e manutenção e receita fixa de máquinas próprias ou alugadas o rol de informações levantadas referentes aos direitos de reembolso de despesas da Energiza Mato Grosso incluiu as medições da produção de energia e do consumo oriundas do SCD Eletrobras Gestura e as informações colhidas na beneficiária como contratos de aluguel de unidades geradoras contratos de compra de energia elétrica compra de combustíveis e respectivas notas fiscais bem como informações contábeis sobre a recuperação de impostos no decorrer dos trabalhos de fiscalização houve a necessidade do tratamento especial de algumas parcelas de custo em função de lacunas nos dados apresentados pela beneficiária e tratamento regulatório diferenciado pela ANEL para casos especiais e interpretação da norma a respeito a esse respeito convém destacar quanto aos dados faltantes de medição de combustíveis e energia nos casos de medição das usinas apresentados pela EMT foram identificados diversos períodos de falta de medição de energia elétrica e de combustíveis no SCD no caso da falta de medição de energia elétrica seguindo as regras da 427 de 2011 para os valores nulos observados após o tratamento do próprio SCD o resultado do reembolso dos custos de OIM energia e combustíveis é nulo para os casos de falta de medição de consumo de combustíveis no SCD de usinas maiores que 1 megawatt flexibilizou-se a falta do dado pelos valores registrados no acompanhamento no relatório de acompanhamento de estoque e combustíveis desde que houvesse a respectiva medição da produção de energia elétrica no SCD conforme previsto na resolução 427 de 2011 para as usinas de potência até 1 megawatt 2 quanto aos limites de preços dos combustíveis para fins de reembolso pela CCC o preço de referência abre parêntese valor médio praticado no município onde se encontra a usina conforme pesquisa de mercado realizada pela agência nacional de petróleo gás e biocombustíveis ANP é definido como limite do artigo 11 da resolução normativa 427 de 2011 nos casos em que o preço for superior ao respectivo preço de referência é previsto no parágrafo 3º do artigo 11 que a ANEL poderá validar sua utilização desde que o agente gerador ou distribuidor beneficiário justifique o valor superior ao de mercado para o caso específico da EMT em função de decisão judicial concedida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região o valor de reembolso com aquisição de combustíveis para todo o período fiscalizado é o considerado com base na apuração integral das notas fiscais os valores mensais apurados de direito de reembolso da CCC confrontados com o financeiro pago pela gestora do fundo resultam em um montante em valores históricos de 61 milhões de reais que atualizados considerando o mês de janeiro de 2019 seria 97.949.805 reais e 59 centavos a ser repassado para a EMT pela conta de combustíveis fósseis a figura 1 representa a evolução dos valores acumulados para as duas rubricas ao longo do período fiscalizado percebe-se claramente um descasamento entre o valor que foi fiscalizado e o valor que foi efetivamente pago pela Eletrobras manifestações dos agentes foi oportunizado a manifestação dos agentes envolvidos quanto ao procedimento de apuração adotado conforme consta do relatório as áreas técnicas SFF SFG e SRG analisaram os pleitos por meio da nota técnica 36 de 12 de março de 2019 convém destacar os seguintes pontos custo com pequenas centrais hidrelétricas PCHs no custo total de geração a Eletrobras ressalta que a fiscalização considerou os custos das PCHs no CTG da Energiza Mato Grosso e que durante a sua gestão não se processou os referidos custos devido à ausência de medição do sistema de coleta de dados no caso das PCHs que estão no âmbito do CTG da Energiza Mato Grosso a fiscalização verificou que de fato estas não tinham SCD apesar da obrigatoriedade conforme consta no regulamento de referência no entanto a fiscalização apurou a geração desses empreendimentos a partir das notas fiscais emitidas e outras informações levantadas tal procedimento tem previsão na resolução normativa 427 de 2011 e contribuiu para redução do valor total a ser reembolsado uma vez que os custos desses empreendimentos são menores que o ACR médio e portanto reduzem o custo médio de geração no sistema isolado 2 divergência com os dados financeiros da Eletrobras a Eletrobras alegou que os dados financeiros apurados pela fiscalização não estão condizentes com o banco de dados sob sua gestão pois foram considerados pagamentos de competências fora do período fiscalizado é importante ressaltar que este processo fiscalizatório deriva da dificuldade que a fiscalização da ANEL encontrou no âmbito do processo 48.500001106 de 2014 no qual foi fiscalizada a gestão financeira da CCC pela Eletrobras no referido processo de fiscalização a SFF adotou como premissa considerar o desembolso de um determinado mês com referência ao processamento de reembolso da CCC do mês anterior isso porque se entendeu ser razoável que a gestora faça o pagamento do reembolso até o mês seguinte a coleta de dados junto às beneficiárias 3. Custo de geração inferiores ao ACR médio a fiscalização apurou que no período de janeiro de 16 a dezembro de 16 o CTG ficou inferior ao ACR médio ou seja o valor mensal a ser reembolsado ficou negativo nesse sentido entendeu-se que é papel do fundo da CCC cobrir os custos da geração que excedam o ACR médio ou seja tem por princípio socializar por meio do fundo setorial os custos de geração superiores a um patamar compatível com a média do sistema interligado nacional a ocorrência do CTG inferior ao ACR médio na apuração mensal significa que para aquele período não há necessidade de subsídio e portanto não é cabível reembolso por parte da CCC e a diferença deve ser revertida a tarifa a SFF recomendou o recálculo da CVA energia para o período quanto ao recálculo da CVA a EMT manifestou entendimento de que tal mecanismo não seria apropriado tendo em vista que na CVA que fora homologada em 2016 os contratos das PCHs tiveram reconhecidos os custos reais das usinas ou seja a tarifa de contrato posto isso entendem que esta glosa deveria ser feita via item financeiro no próximo processo tarifário e não por meio de recálculo da CVA sobre a manifestação entendo que a CVA é sim o mecanismo constituído para apuração de diferenças de custos com aquisição de energia elétrica das distribuidoras entre processos tarifários com procedimento inclusive previsto no submódulo 4.2 do PRORED nesse sentido com base nas diferenças apontadas no processo fiscalizatório encaminho determinação para que a superintendência de gestão tarifária SGT avalie a necessidade de reprocessar a CVA da AMT para o período em questão a fim de repassar o custo de geração a menor para os consumidores da concessão replicar essa decisão por favor também desconsiderar esse item aqui que deveria não deveria constar no referido parágrafo item 2.3 prazo e forma para o ressarcimento dos valores apurados a AMT vencida a etapa de apuração das diferenças é necessário apurar de que forma essa diferença será recomposta junto ao agente pela CCC pois esses valores foram previstos no orçamento e nas cotas anuais da CDE de 2019 nesse contexto há que se considerar que o montante apurado de 97 milhões de reais ordem de grandeza não pode ser considerado desprezível tendo em vista a temporariedade da decisão não vejo motivação para considerar o pagamento dos valores ainda no presente ano mesmo porque o orçamento do fundo para 2020 já se encontra em fase de elaboração adicionalmente convém repisar o voto do diretor Rodrigo Limpe em caso semelhante referente a Amazonas Energia de fato adicionalmente ao caso da Energiza Mato Grosso a SFF está prevendo a fiscalização dos repasses de CCC para 17 outros agentes esse ano cujos impactos para a conta ainda não podem ser antevistos dessa forma encaminho decisão no sentido de determinar que a CCE proceda o pagamento AMT do valor apurado na presente fiscalização a partir do exercício de 2020 com a devida correção inflacionária pelo IPCA antes de passar aqui a leitura do dispositivo senhores diretores eu queria só aqui pedir desculpa por esses dois problemas aqui no voto percebo que eles não comprometem o entendimento geral da proposta aqui trazida mas que deveriam ter sido passados pela revisão por minha assessoria desde já peço desculpas aqui pelos pequenos erros encontrados durante a leitura do voto por fim passo a leitura do dispositivo diante do exposto do que consta do processo 48.500 0049 08 de 2016 voto por primeiro fixar o valor a ser reembolsado pelo fundo da conta de combustíveis fósseis dos sistemas isolados CCC a Energiza Mato Grosso distribuidora de energia SA em valores da ordem em valores precisamente 97.949.805 reais e 59 centavos a preços de janeiro de 2019 2 determinar a câmara de comercialização de energia elétrica que proceda o reembolso no exercício de 2020 de acordo com a disponibilidade de recursos do fundo e 3 determinar a superintendência de gestão tarifária SGT que avalie a necessidade de reprocessar a CVA da Energiza Mato Grosso distribuidora de energia SA para o período de janeiro de 2016 a dezembro de 2016 a fim de reverter para modicidade tarifária entre o custo total de geração e o ACR médio é o voto em discussão está desligado a questão do tempo em que a gente não tem o SCD e não consegue a gente aferiu por nota fiscal e a gente referencia a 427 isso 427 correto eu não estou é é a gente já fez isso também naquele da Amazonas nós fomos por notas fiscais e pelos demais pelos demais cursos que eles apresentam a área verifica vai pelo pelo específico e trava também isso é a superintendência está aqui presente eu acho que esse é um operacional que é feito pela fiscalização então acredito que no momento que a fiscalização está se debruçando sobre as informações ali disponíveis ela conseguiu fazer fazer algumas comprovações dentre elas notas fiscais e também deixa eu ver aqui notas fiscais só as que é acima de um mega informações contáveis sobre sobre a sobre a recuperação de impostos só entrar aqui especificamente aqui é isso aqui no parágrafo 35 no caso das PCHs que estão no âmbito do CTG da Energia Mato Grosso a fiscalização verificou que de fato estas não tinham o SCD sistema de coleta de dados apesar da sua obrigatoriedade conforme disposto no regulamento no entanto a fiscalização apurou a geração desses empreendimentos a partir das notas fiscais emitidas e outras informações levantadas e aí eu talvez pediria que caso seja necessário a superintendência poderia não perfeito não perfeito acho que está bem esclarecido e só antes de caminhar para a votação só confirmar dado que o valor é um valor significativo de 97 milhões que não foi previsto no orçamento da CDE a proposta que se consolide os demais processos de fiscalização para aí sim fazer a inclusão ou mesmo diminuição do valor total da CDE a depender dos outros valores foi esse encaminhamento que tomamos na Amazonas tem 17 casos hoje em apreciação como foi falado aqui então se nós fizéssemos uma de fato adicionalmente ao caso da Energiza Mato Grosso está prevendo a fiscalização dos repasses de CCC para 17 outros agentes então vai haver aqui toda uma uma avaliação global porque tem casos aqui esse aqui é um primeiro caso que você tem um reembolso a passar para um agente pode ser que em outro caso tenha é mas hoje o que nós a priori que nós vamos ter julgado de casos com direito a reembolso CCC a priori quando eu relatei a CDE é somente esse até agora pois é mas Geri já foi tem o da Amazonas mas não está julgado está julgado 2009 a 2016 está julgado só o período complementar o da Jari que foi um caso que o valor era bem inferior optou-se por incluir no orçamento dado que não tinha um impacto relevante nas cotas serem arrecadadas para a CDE seria isso o meu ponto de reflexão não de vista não fico esse aí eu vou lembrar que os senhores daquilo que nós já há duas reuniões atrás no sentido que o orçamento da CDE ele vem se comportando e talvez não vai ser nem necessário revisão a questão era um levantamento de tal forma que a gente já consiga realizar alguma coisa esse ano para a gente não trazer para o ano que vem já não realizar o orçamento da CDE esse ano e ainda levar o orçamento para o ano que vem ou levar aprovações então seria meter uma cronologia de aprovações e o que for possível efetuar esse ano a gente ainda efetuasse talvez no momento de aprovação do orçamento da CDE para 2020 o relator não, não, não estou falando agora 2019 se a gente perceber a nossa conta da CCC na CDE tem superávit está previsto pelo que foi colocado para a gente teria a CDE a priori teria uma sobra para 2019 se procedesse a informação aí eu daria essa sugestão se não o diretor geral substituto eu pedi para a doutora Tiziana fazer exposição aqui no esse ano a previsão para a CDE como um todo é de déficit é de déficit a sustentação não se é que a outra informação que nós tivemos é que a priori não ia ser nem necessário a revisão que está na lavra do doutor Sandoval chegou a essa informação inclusive já chegou a encaminhar a carta solicitando um pedido adicional de CDE para esse ano nas nossas reuniões na CCE foram apresentados para a gente que vai vai ser possível manter o orçamento aí era mais um acompanhamento entendeu doutor Sandoval caso tenha nos 47 do segundo tempo aí de dezembro a gente vem executar isso perfeito então em votação acompanha o relator acompanha o relator também voto com o relator declaro que a diretoria por unanimidade decidiu fixar o valor a ser reembolsado pela CCC a Energias da Mato Grosso no valor de 97.949.805,09 e demais dispositivos conforme proclamados pelo relator próximo item item 2 processo 48.500.005797 barra 2018 traço 64 assunto consolidação da avaliação inicial das 38 propostas do projeto estratégico de pesquisa e desenvolvimento PID número 22 desenvolvimento de soluções de mobilidade elétrica eficiente diretor relator Rodrigo Limpe Nascimento na 11ª reunião público-ordinária de 9 de abril de 2019 a diretoria decidiu tornar pública a realização da chamada de PID estratégico número 22 desenvolvimento de soluções em mobilidade elétrica eficiente para adesão de empresas no âmbito do programa de PID regulado pela ANEL o edital da chamada pública foi publicado no diário oficial em 11 de abril e o cronograma previsto de atividades está apresentado na tabela 1 seguindo o cronograma no período de 31 de julho a 2 de agosto sob a coordenação da SPE foram realizadas as etapas de demonstração de interesse divulgação das empresas interessadas envio e recebimento das propostas culminando nas apresentações presenciais das propostas dos projetos realizadas na ANEL entre 31 de julho e 2 de agosto de 2019 com base nas referidas apresentações nos documentos encaminhados e nas avaliações da banca de avaliação composta por representantes da EPE ONS MME MCTIC ANP FINEP e BNDES a SPE elaborou as avaliações de cada um dos projetos em 38 notas técnicas específicas os resultados foram consolidados na nota técnica 277 de 6 de setembro de 2019 propondo aprovar 5 propostas aprovar com recomendações 25 propostas e reprovar 8 propostas de projetos apresentados em 9 de setembro de 2019 ontem a ANEL distribuição Goiás protocolou a carta 01-2019 manifestando a intenção de retificação da proposta de projeto apresentada é o relatório procuradoria sem manifestação jurídica na sequência ao invés de fazer a leitura do voto queria solicitar a apresentação técnica da SPE que vai fazer o superintendente doutor Ailson boa tarde a todos boa tarde seus diretores procuradoria tem mais presentes então trata-se exatamente da chamada estratégica 22 de 2018 e inicialmente eu queria fazer os agradecimentos aqui a banca que participou desse processo exatamente a EPR ONS ONME MCT KNP FINEP BNDES a equipe da SRD também e particularmente a equipe da SPE que fez um trabalho excelente do ponto de vista da consolidação dessa nossa técnica então do ponto de vista da motivação por que esse assunto então tem um P&D estratégico um P&D sobre a CGE 2017 que traz exatamente os tipos estratégicos para o país então nesse sentido já em 2017 começa-se o primeiro ensaio a respeito da rede de inovação de uma maneira geral e em 2018 aí sim faz um trabalho de mudança na concepção do P&D trazendo agora para o final da cadeia de inovação então nessas mesas que tem essa foto é muito ilustrativa mostrando exatamente a indústria automobilística sentada à mesa juntamente com as universidades centro de pesquisa laboratórios startup quer dizer esse é o ecossistema que se quer trabalhar realmente e aí você tem a consulta pública 19 barra 2018 e finalmente o edital assim com os requisitos mínimos necessários que faremos algum detalhamento a seguir nesse sentido nós temos os principais requisitos mínimos que esse edital deve fazer parte então diríamos a inserção do projeto no estágio final da cadeia de inovação com a cabeça de série o lote pioneiro é inserção no mercado exatamente é isso que se quer realmente e a questão da contrapartida no mínimo 10% do valor do projeto em recursos financeiros ou equivalente então esses são os principais aspectos mínimos que foram colocados dentro do edital nesse sentido nós temos aqui mais pontos específicos que é exatamente quais são os impactos na rede elétrica esse é o principal aspecto que está sendo abordado a questão da fabricação e instalação de protótipos e componentes proposta de um arcabouço regulatório e comercial integração de fontes renováveis e de armazenamento então esses são outros requisitos adicionais ao processo nesse sentido nós temos aqui os principais resultados esperados nós temos dentro da rede de inovação aí sim com o primeiro protótipo com a questão da mobilidade teremos outros itens outros temas que farão parte dessa rede nós temos a indústria os agentes do centro elétrico centro de pesquisa empresas startups esse é o ecossistema que se quer estabelecer aí traz a questão do estudo de vivibilidade econômica que é importante nesse ponto do final da cadeia de inovação e o modelo de negócio para dizer assim tá bom e no final do processo do P&D como é que se mantém o P&D ao longo daí pra frente é exatamente nesse momento na origem que se planeja se pensa o que fazer após o encerramento do P&D normalmente isso acontecia após a conclusão do P&D e muitas vezes não sabia exatamente como é que eu faço para tocar adiante do ponto de vista da inovação esse processo é extremamente inovador porque é todo digitalizado então usamos o diretor Sandoval fez uma observação no processo anterior exatamente aqui nós temos uma ferramenta de Power BI mostrando uma série de dados excepcionais do ponto de vista da gestão da informação então são dois formulários aqui um do ponto de vista da entrega das propostas e o outro da banca de avaliação então essas avaliações foram realizadas aqui na sala ao lado com uns pitches de 20 minutos e após esse processo a avaliação era feita automaticamente então do lado direito nós temos exatamente um exemplo de avaliação as notas que foram dadas mostrando a objetividade do processo exatamente só lembrando aqui em três dias foram feitos foram avaliados 38 processos então foi realmente extremamente inovador então são 38 projetos agora falando provavelmente dito da avaliação 10 projetos cooperados ou seja representando 57 empresas totalizando mais de 626 milhões de reais quer dizer é um marco no P&D a contrapartida a ordem de 100 milhões isso significa o seguinte senhores nós estamos falando aqui de dinheiro novo dentro do P&D quer dizer além do próprio recurso do fundo nós temos mais 100 milhões como proposta e do ponto de vista dos valores médios dos projetos nós temos projeto médio na ordem de 16,5 milhões de reais representando mais de 5 vezes o valor padrão de um P&D comum normal dentro do processo da SPR recursos avaliados então tem dois gráficos da esquerda nós estamos mostrando exatamente a questão contábil e da direita a origem do recurso então do ponto de vista da contabilidade dos recursos humanos na faixa de 37% os recursos materiais permanentes na faixa de 36% e a diferença nós estamos na parte de serviços terceiros e outros viagens ideárias então essa é a distribuição do ponto de vista da categoria do lado direito nós temos a origem do recurso então mostrando claramente a parte o verde mais claro significa exatamente que o recurso é do P&D o escuro a parte que vem de fora ou seja a contrapartida então mostra claramente na questão de a grande participação com materiais permanentes e outros custos representam a malcontribuição que vem de fora do ponto de vista de recursos humanos nós estamos falando aqui de 1.231 profissionais fazendo parte desse P&D então se olharmos o gráfico da direita a gente vê que a frequência maior significa valores de uma hora na faixa de 120 a 160 reais uma hora naturalmente mais à direita nós temos exatamente uns pontos fora da curva com valores muito elevados que foram recomendados adequação aos custos do mercado no gráfico mais à direita a gente mostra exatamente a participação dos profissionais de nível superior médicos doutores técnicos e outros cívicos e chama um pouco a atenção agora um gráfico que é novo nós estamos fazendo exatamente essa avaliação da contagem do nome por gênero então em torno de 73% do sexo masculino em torno de 13% 14% feminino e tem X que não foi definido ainda do ponto de vista que não foi contratado ainda então essa é mais ou menos a distribuição esperamos que aumentar a participação feminina isso é muito importante para o programa e de forma espetacular esses são os dados do Power BI ou Sandoval mostrando exatamente olha a facilidade das informações então mostra um gráfico da temperatura onde é que os recursos estão sendo aplicados precisa mudar o local mas o gráfico tem muita informação importante veja só o recurso me permite fazer uma observação que eu já já conversei já há bastante tempo com o diretor relator por favor me dê licença que é a questão da quantidade de investimento a disparidade de investimento nas regiões do país você tem a região nordeste norte centro-oeste ali com uma quantidade ali bastante pequena reduzida quando comparada com a região sudeste é claro que quando se tratando de mobilidade sabemos que as principais montadoras se localizam na região sudeste do país mas também acho que é um ponto importante a destacar só complementar a interrupção de fato a sua afirmação é correta a gente observa essa disparidade em todos os projetos de IPD não todos mas via de regra mas nesse caso ainda é agravado por causa da questão da indústria automobilística do país estar principalmente concentrada no estado de São Paulo muito bem muito bem feitas essas observações mostrando que exatamente que os cinco principais estados que estão sendo em vista dos maiores recursos são São Paulo Rio de Janeiro Paraná Minas Gerais e Pernambuco que exatamente Pernambuco tem indústria do automobilismo então isso realmente reflete essa realidade então em torno de as três norte e centro-oeste em torno de 22% demais recursos 78% na sul-sudeste agora do ponto de vista da avaliação sim falando agora de avaliações de quantidade dos projetos nós temos aí em torno de quase 80% foram aprovados isso é muito representativo cinco sem nenhuma recomendação 25 com recomendações e oito projetos foram reaprovados com três ou quatro com questões mais de mérito e os demais com questões mais de custo do estudo de viabilidade econômica que não ficaram tão precisos que precisaram detalhar mais então essa visão do ponto de vista de projetos do ponto de vista financeiro dos valores desenvolvidos nós estamos falando praticamente se parecem os gráficos então nós estamos falando um valor aprovado de 463 milhões de reais incluindo mais ou menos 75% do valor e incluindo a contrapartida de 72 milhões então esses 72 milhões eles estão vindo de fora do programa isso é muito importante então essa é a realidade do ponto de vista financeiro agora esse é um resumo final então basicamente fazer esse registro aqui na reunião pública e finalmente a previsão como devidamente colocado lá em abril de 2019 nós estamos aqui pontualmente fazendo a apresentação dos resultados e mostrando claramente que aquela visão aquela mudança que fizemos lá na origem ou seja nós estamos colhendo resultados porque a presença da indústria automobilística a presença da indústria de uma forma geral está fazendo parte desse processo e isso é que se realmente é um desejo maior da mudança dos processos do P&D eu agradeço e estamos à disposição muito obrigado muito obrigado a Ilson parabéns pela apresentação não só pela apresentação mas por toda a condução do trabalho o superintendente toda a equipe da SPE as entidades que participaram de fato fizeram um grande trabalho num curto espaço de tempo em um projeto de chamada estratégica que é o maior em volume de investimento que já fizemos em que aprovamos 463 milhões de P&D mais 72 milhões de contrapartida que equivale a 15% que é maior do que o requisito exigido que era de 10% e isso equivale a aproximadamente o orçamento de um ano de P&D somado tanto o recurso do P&D como o da contrapartida e sem dúvida é uma forma importante de utilizarmos os recursos destinados a pesquisa e desenvolvimento pela tive a oportunidade de acompanhar alguns dos projetos de fato tem uma riqueza grande de técnica e trarão benefícios para o setor sem dúvidas é um o resultado será muito positivo para a mobilidade elétrica do país só antes de passar o dispositivo não vou fazer a leitura do voto tivemos uma correspondência que eu citei no relatório uma correspondência de ontem da Enel informando que vai fazer uma retificação na proposta apresentada que é um dos projetos que foi rejeitado justamente por não atender a contrapartida mínima de 10% do investimento até discutindo com a superintendência com a assessoria com os outros diretores também seria mais adequado abrirmos o prazo para apresentar só que aí seria entendo que seria não isonômico não abrirmos para os demais sete projetos reprovados então o encaminhamento de forma a mantermos o cronograma segue na linha de reprovarmos até porque a informação da Enel ontem não trouxe os elementos suficientes para que a gente pudesse fazer análise mesmo que fosse de ontem para hoje apenas ela solicitou mais 10 e demonstrou a intenção que é muito bem-vindo é muito bem-vindo a gente ter mais um projeto do porte que foi sinalizado pela Enel Goiás mas entendo que o ambiente adequado para se fazer essa análise vai ser em âmbito recursal caso a empresa assim entenda então passando diretamente ao dispositivo diante do exposto que conta do processo voto por aprovar as avaliações iniciais de 5 propostas aprovar com recomendações 25 propostas e reprovar 8 propostas de projetos de pesquisa e desenvolvimento submetidas no âmbito da chamada do projeto de P&D estratégico 22 2018 conforme apresentada na tabela 6 a seguir que é basicamente a última tabela que o superintendente Ailson colocou na apresentação é o voto em discussão bom a aprovação desses projetos vai representar investimentos de mais de 500 milhões como bem colocado aqui pelo diretor Limp em pesquisa para desenvolvimento de mobilidade elétrica eficiente no Brasil essas soluções de mobilidade elétrica eficiente especialmente em um país com grande potencial elétrico sobretudo assegurado por fontes renováveis de energia contribuem para um desenvolvimento sustentável do país e com impactos importantes sociais econômicos e ambientais ao longo dos anos o uso de automóveis particulares tornou-se cada vez mais popular enquanto a mobilidade urbana por meio de transporte público continua sendo um grande desafio para o país acho que esse projeto vem nesse sentido de aprimorar esses aspectos na década de 70 mesmo durante o primeiro e o segundo choque do petróleo ficou evidente a necessidade do Brasil em relação aos combustíveis fósseis mais recentemente com a greve dos caminhoneiros também disse que o Brasil é fortemente dependente desses combustíveis e esse projeto é muito relevante porque ele incentiva esses transportes elétricos tirando essa dependência para o futuro do ponto de vista ambiental também é muito rico o Brasil se fez de signatários do acordo de Paris que se comprometeu a reduzir até em 2025 a emissão de gás carbônico em 37% em relação aos níveis de 2005 então mais uma vantagem desse projeto de mobilidade elétrica e essa mais uma vez eu ressalto a importância desse projeto e eu espero de fato que os resultados desse projeto contribuam para um desenvolvimento mais amplo do país o meu comentário é mais numa dúvida também acho que os comentários que a diretora Elisa apresentou são bastante relevantes a apresentação feita também pela SP é bastante importante a temática da mobilidade urbana ela com o movimento de descarbonização e eletrificação da mobilidade ele é uma tendência mundial está acontecendo em todo o mundo mas esse tipo de movimento ele é fortemente influenciado pelas políticas públicas de mobilidade em si então cidades municípios a minha dúvida minha pergunta é se esse movimento nosso ele não é um movimento apenas em que nível de coordenação está se fazendo isso porque a gente pode estar no sentido de investir em pesquisa e desenvolvimento para incentivar motivar a mobilidade urbana a partir da eletricidade mas se não tiver lá nos municípios onde os carros os patinetes vão circular uma política que favoreça e incentive isso nós não nós estaremos estudando o assunto é importante mas ele acaba não tendo uma aplicabilidade adequada acho que a minha única colocação é essa acredito que como nós estamos aprovando os projetos ainda há um grande espaço ainda para se isso não está acontecendo que isso seja feito em articulação principalmente aos municípios os municípios que é onde os carros vão os veículos vão andar mas também em nível estadual é importante colocação de fato a questão de mobilidade elétrica é uma tendência mundial que já está bem mais avançada em diversos países principalmente na Europa isso ainda no Brasil ainda está em um estágio inicial eu entendo esse projeto talvez depois se a SPA quiser complementar como um ponto naturalmente não quer resolver toda a questão da mobilidade elétrica mas é um ponto no sentido de começarmos a ter uma infraestrutura preparada para a mobilidade elétrica tanto que um dos requisitos é que todos os projetos deveriam ter pelo menos um eletroposto no sentido de começar a preparar mas de fato não é não é uma política pública voltada para uma inserção em massa de veículos elétricos acho que nem seria o papel o objetivo dos projetos de pesquisa e desenvolvimento naturalmente tem que ser feita uma atuação coordenada com o Ministério de Ciência e Tecnologia Minas e Energia dado os impactos no setor elétrico mas assim só para pontuar eu concordo completamente com a fala mas o que eu estou colocando é que em cada um destes locais onde estão sendo aprovados os projetos eles tem lá uma vamos dizer assim uma uma atuação naquele local porque vou dar um exemplo aqui tem ali um projeto Companhia Energética de Pernambuco estou imaginando que a CELP está fazendo um projeto de mobilidade elétrica no estado ou talvez apenas no município eu não conheço o detalhe do projeto mas isso tem que ter um nível de interação com o poder público local que é quem vai fazer toda a disciplina de uso do solo de como é que vai ser isso aí porque senão nós concluímos um projeto o projeto é muito bom mas depois ele fica na prateleira lá e não se faz não se faz a sua aplicabilidade eu citei o estado de Pernambuco em homenagem ao nosso procurador-geral o estado de Pernambuco é um dos muito obrigado é o quarto ou quinto estado que mais serão destinados investimentos essa palavra superintendente Ayuso é bem colocada o questionamento aqui diretor sem bom dizer que existe uma articulação com o Ministério de Ciência e Tecnologia e o MCTIC exatamente com o viés de disseminar essa política no sentido de trazer mais elementos para a questão da mobilidade elétrica de uma forma geral eu cito o exemplo de Brasília Brasília teremos aqui em poucos dias o governador já anunciou a questão de ônibus autônomos na esplanada do Ministério ademais outras providências que estão sendo tomadas em todo o país quer dizer essa é mais uma opção isso aqui naturalmente isso é mais uma opção para o consumidor ele vai escolher exatamente do ponto de vista econômico e do ponto de vista ambiental ele toma decisões e naturalmente a partir do momento que o cidadão fica empoderado e toma decisão ele influencia a sua localidade influencia o seu município influencia o seu estado e naturalmente o país então é nesse sentido o consumidor da mesma forma que ele está tomando a decisão de fazer a geração distribuída com a solar porque ele viu que é interessante economicamente e ambientalmente ele pode tomar a decisão de colocar fazer o uso do carro elétrico então acho que isso está integrado sim do ponto de vista de país e trazendo outros ministérios para o processo muito obrigado muito obrigado aí eu só queria aproveitar fazer um pequeno uma complementação que a ANEL também está atuando para fazer a sua parte temos desde o ano passado o nosso eletroposto em funcionamento mais algum estamos atrás ainda não temos os casos mas o eletroposto está funcionando em votação acompanho o relator acompanho o relator eu também acompanho o relator por unanimidade diretoria decidiu por aprovar as avaliações iniciais de cinco propostas aprovar com recomendações 25 propostas e reprovar oito propostas de projetos de pesquisa e desenvolvimento submetidas no âmbito da chamada do projeto de P&D estratégico número 22 2018 conforme tabela anexa reforçando novamente a possibilidade daqueles projetos reprovados em âmbito recursal complementarem de forma a terem os projetos viáveis ainda senhor diretor geral substituto eu queria apesar de que nós já votamos o processo eu queria eu estava conversando aqui com o diretor Efraim eu não sei se isso ainda é possível a gente se nós colocarmos apenas como talvez como uma recomendação de que vamos pensar na seguinte perspectiva um projeto de mobilidade elétrica determina-se lá que um determinado posto vai ser instalado em algum local se não tiver feito não tiver sido realizado nenhuma análise primeiro se vai circular algum carro ali se tem alguma canalização de trânsito para aquela região eu acho que de novo eu queria insistir que nós tivéssemos algum nível de interação com os poderes públicos locais acho que não vamos deixar isso eu queria apenas deixar registrado talvez apenas essa fala que em algum momento a superintendência quando for avaliar os resultados desses projetos que tenha em mente que houve uma orientação da diretoria para ter algum tipo de articulação é importante esse ponto de fato não foi feita essa interação em todos os locais mas como a Ilse colocou já temos algum avanço em termos de atuação coordenada e sobre a viabilidade dos empreendimentos aí cada análise de cada um fez essa análise para verificar se os eletropostos estão sendo instalados em locais de fluxo de carros que possivelmente deverão ser úteis para a sociedade como um todo mas é importante o registro próximo item informo que os processos dos itens de 11 a 18 serão deliberados conjuntamente tendo em vista que o diretor Sandoval é o relator dos itens 13 e 15 e o relator do voto vista dos demais itens e todos tratam de temas semelhantes ou seja de declarações de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa nos estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte Bem, como já já antecipado pelo Guilherme Roco nós solicitamos vistas dos processos aqui dos processos 11 12 processo 14 processo 16 processo 17 e processo 18 e além desses também trago para apreciação da diretoria o item 13 e aí de minha relatoria e o item 13 exatamente e aqui na apresentação do voto esses processos são processos referentes à declaração de utilidade pública os processos eles versam de vista da diretora Elisa e do diretor Rodrigo Limpe o que será exposto aqui apresentado no processo 11 ele em síntese o mérito a discussão é rigorosamente igual para os demais pedidos de vista então eu irei me debruçar apenas no item 11 e na sequência apenas chamarei o dispositivo dos demais votos por ocasião da 31ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL realizada em 27 de agosto de 2019 essa deliberação foi há duas semanas atrás então eu ao pedir vista também me comprometi a trazer rapidamente os processos para uma rápida deliberação usando da faculdade prevista no artigo 24 da norma de organização ANEL 18 com revisão aprovada pela resolução normativa 698 de 2015 solicitei vistas ao processo em referência como forma de melhor examinar as informações e documentos constantes dos autos quanto a declaração de utilidade pública de áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão 34,5 KV da eólica Canoas 4 SE Norte localizada no Estado da Paraíba adoto como relatório constante do voto proferido pela eminente diretora Elisa Barstos Silva na reunião em questão é o que se tem a relatar a procuradoria já se manifestou no não procuradoria porque estava no bloco não teve manifestação perdão bem senhores nesses casos a procuradoria normalmente não se manifesta e não teve parecer aqui nesse caso mas a gente teve a oportunidade de interagir bastante com a diretoria em si e a opinião é pela favoravelmente a emissão da DUP este processo foi instituído com vistas a concessão da declaração de utilidade pública ao agente de geração Canoas 4 Energia Renovável SEA detentor de autorização concedida pela portaria MME 263 de 2018 a referida portaria foi alterada a partir de solicitação da autorizada por meio do despacho SCG 2882 de 2018 na ocasião foram alterados primeiro a potência instalada dois o posicionamento georreferenciado dos aerogeradores e três o sistema de transmissão de interesse restrito da usina o pedido de alteração do sistema de transmissão de interesse restrito consistia da inclusão naquele sistema de circuitos em 34,5 KV que conectam as unidades de aerogeradores à subestação coletora SE Norte conforme figura a seguir e apenas para um momentinho ok apenas descrever que a instalação de interesse restrito ela é o ponto da subestação coletora até o ponto de conexão ao sistema elétrico de transmissão ou distribuição conforme disposto nas resoluções 583 de 2013 e 398 de 2010 central geradora é a instalação composta por unidades geradoras e toda a estrutura ou equipamentos que em conjunto consiga disponibilizar o sistema toda a energia elétrica gerada pelo empreendimento dessa forma no caso da eólica canoas 4 as áreas de terra descritas como sistema de transmissão de interesse restrito alcançam estruturas que fazem parte da central geradora diante do disposto nos regulamentos entendo necessário aprimoramento futuro em relação ao descritivo apresentado nas autorizações de usinas geradoras de forma a não serem incluídas no sistema de transmissão de interesse restrito as instalações que constituem interligação entre as unidades geradoras aerogeradores e a subestação coletora da central geradora isto porque tais instalações constituem a própria central geradora no processo analisado a descrição de tais instalações conforme disposto no despacho SCG 2882 de 2012 foi incluída na outorga e essa situação não fora identificada tempestivamente assim de forma a não afetar o cumprimento do cronograma de implantação entendo ser devida a concessão da DUP desta forma tendo em vista que a SCT em sua análise verificou que os documentos apresentados pela interessada estão em conformidade com os requisitos da resolução normativa 740 de 2016 expresso minha concordância com o encaminhamento do voto apresentada pela diretora relatora no sentido de declarar de utilidade pública as áreas de terra necessárias a passagem da linha de transmissão 34,5 KV aerogeradores eólica Canoas 4 SE Norte localizada no município de Santa Luzia estado da Paraíba entretanto para os casos em que não haja tal descrição nos atos de outorga não deverão ser acatados requerimentos de alteração da descrição do sistema de transmissão de interesse restrito em que tais sistemas extrapolem as instalações necessárias para a interligação da SE coletora com os sistemas de transmissão ou distribuição nos quais a usina escoará a energia gerada e aqui eu passo a leitura do dispositivo que diante do exposto e da documentação constante do processo 48.500.0024.21.43 de 2019 voto por aprovar a emissão de resolução autorizativa na forma de minuta anexa que declara de utilidade pública para instituição de servidão administrativa em favor da Canoas 4 Energia Renovável as áreas de terra necessárias a passagem da linha de transmissão 34,5 KV aerogeradores eólica Canoas 4 SE Norte localizada no município de Santa Luzia estado da Paraíba é o voto em discussão aqui pelo que eu estou entendendo você está propondo um encaminhamento equivalente ao que eu propus e registrando o fato de que outorgas devem ser avaliadas que tiverem esse aspecto de interesse restrito devem ser avaliadas pela área é isso? Exatamente a proposição é de aprovação e aí nós estamos colocando aqui a necessidade de um aprimoramento para que não reste dúvidas em casos posteriores de que o instrumento da declaração de utilidade pública ele só se faz presente ele só se é devido explicitamente quando ele se referenciar a a área compreendida entre a subestação coletora e o ponto de conexão ao sistema elétrico para trás ou seja entre a subestação coletora e as centrais geradoras não deve restar nenhuma dúvida de que para situações para situações que comportem essas situações declaração de utilidade pública não deve ser concedida uma vez que isso passará e deverá ser objeto de negociação e aquisição dessas áreas pelos proponentes pelos investidores esse é o ponto que eu queria registrar perfeito acho que aqui só para registrar então a gente o aspecto em discussão aqui é outorga não necessariamente a dupe a dupe é uma consequência da outorga que é que é fornecida então acho que a gente está de acordo nesse sentido só uma questão agora formal teve as reflexões com as quais eu concordo é se no voto está acompanhando o voto da relatora ou estaria propondo algo diferente no dispositivo o dispositivo ele é rigorosamente igual não muda nada estou acompanhando exatamente no mérito e na forma o ponto que foi importante das discussões é que não reste dúvidas para nenhum outro pedido posterior que o entendimento do instrumento da declaração de utilidade pública ele só é devido do ponto de conexão entre a rede elétrica e a subestação coletora perfeito então em votação nós temos um voto só em votação correto? é o voto da direita quem acompanha a relatora declaro que a diretoria decidiu por unanimidade aprovar a resolução autorizativa na forma da minuta anexa que declara de utilidade pública para a instituição de servidão administrativa em favor da Canoas 4 Energia Renovável as áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão 34,5 KV aerogeradores eólica Canoas 4 S Norte localizado no município de Santa Luzia entendo que teremos que fazer a votação e tem aí isso, exato e agora eu apresento o dispositivo do item 12 diante do exposto e da documentação constante do processo 48.500 0021 45 de 2019 voto por aprovar a emissão de resolução autorizativa na forma da minuta anexa que declara de utilidade pública para instituição de servidão administrativa em favor da Chafariz 2 Energia Renovável SEA as áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão 34,5 KV aerogeradores eólica Chafariz 2 SE Sul 2 localizada no município de Santa Luzia estado da Paraíba é o voto em discussão nesse caso a diferença que o voto original eu sou o relator não havendo mais comentários em votação esse é o do 12 né isso acompanha o relator acompanha o relator então a diretoria decidiu por unanimidade aprovar a resolução autorizativa na forma da minuta anexa que declara de utilidade pública para instituição de servidão administrativa em favor da Chafariz 2 Energia Renovável SEA as áreas de terra necessárias à passagem da linha aerogeradores Eólica Chafariz 2 SEA Sul 2 localizada no município de Santa Luzia agora o próximo item item 13 partindo a leitura passando a leitura do dispositivo diante do exposto e da documentação constante do processo número 48.500 002146 de 2019 voto por aprovar a emissão de resolução autorizativa na forma da minuta anexa que declara de utilidade pública para instituição de servidão administrativa em favor da Chafariz 3 Energia Renovável SEA as áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão 34,5 aerogeradores Eólica Chafariz 3 SE Sul 2 localizada no município de Santa Luzia Estado da Paraíba e nesse caso o voto é de minha proposição em discussão em votação acompanhe o relator acompanhe o relator também acompanhe o relator declaro que a diretoria decidiu por unanimidade aprovar a emissão de resolução autorizativa que declara de utilidade pública para instituição de servidão administrativa em favor da Chafariz 3 Energia Renovável SEA as áreas de terra necessárias à passagem da linha 34,5 Eólica Chafariz 3 SE Sul 2 no município de Santa Luzia Estado da Paraíba agora é o item 14 perfeito item 14 diante do exposto e da documentação constante no processo 48.500 0021 48 de 2019 voto por aprovar a emissão de resolução autorizativa na forma de minuta anexa que declara de utilidade pública para instituição de servidão administrativa em favor da Chafariz 7 Energia Renovável SEA as áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão em 34,5 KV aerogeradores Eólica Chafariz 7 SE Sul 2 localizada no município de Santa Luzia Estado da Paraíba é o voto em discussão em votação acompanha relator acompanha relator a diretoria decidiu por unanimidade aprovar a emissão de resolução autorizativa na forma da minuta anexa que declara de utilidade pública para instituição de servidão administrativa em favor da Lagoa 4 Energia Renovável SEA as áreas de terra necessárias à passagem da linha 34,5 KV aerogeradores Eólica Lagoa 4 SE Norte no município de Santa Luzia Estado da Paraíba item 15 item 15 Diante do exposto e da documentação constante no processo 48.500 0021 49 de 2019 voto por aprovar a emissão de resolução autorizativa na forma da minuta anexa em favor de Lagoa 3 Energia Renovável SEA que declara de utilidade pública para instituição de servidão administrativa as áreas de terra necessárias à passagem da variante da linha de transmissão aerogeradores Eólica Lagoa 3 SE Norte localizada no município de Santa Luzia Estado da Paraíba eu voto em discussão em votação acompanhe o relator acompanhe o relator também acompanhe o relator declara que a diretoria decidiu por unanimidade aprovar a emissão de resolução autorizativa conforme proclamado pelo diretor relator item 16 Diante do exposto e da documentação constante do processo 48.500.002150 de 2019 voto por aprovar a emissão de resolução autorizativa na forma da minuta anexa que declara de utilidade pública para instituição de servidão administrativa em favor da Lagoa 4 Energia Renovável SEA as áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão em 34,5 KV Aerogeradores Eólica Lagoa 4 SE Norte localizada no município de Santa Luzia Estado da Paraíba é o voto em discussão em votação acompanhe o relator acompanhe o relator nesse caso eu sou o relator original então a diretoria decidiu por unanimidade aprovar a emissão de resolução autorizativa que declara de utilidade pública para instituição de servidão administrativa em favor da Lagoa 4 Energia Renovável SEA as áreas de terra necessárias à passagem da linha 34,5 KV Agoa 4 SE Norte no município de Santa Luzia Paraíba IPEM 17 diante do exposto e da documentação constante do processo 48.500.002150 de 2019 voto por aprovar a emissão de resolução autorizativa na forma da minuta anexa que declara de utilidade pública para instituição de servidão administrativa em favor da Vila Piauí 1 Empreendimentos e Participações SA as áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão em 34,5 KV eólica Vila Piauí 1 Serra do Mel localizada no município de Santa Luzia estado do Rio Grande do Norte é o voto em discussão em votação voto com o relator acompanho o relator eu não estou como relator original desse processo a diretoria decidiu por unanimidade aprovar a resolução autorizativa que declara de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Vila Piauí 1 Empreendimentos e Participações SA as áreas de terra necessárias à passagem da linha 34,5 Vila do Piauí 1 SML no município de Santa Luzia estado do Rio Grande do Norte o item 18 é o último item o voto vista do voto da diretora Elisa diante do exposto e da documentação constante no processo 48.500 0026 42 de 2019 voto por aprovar a emissão de resolução autorizativa na forma da minuta anexa que declara de utilidade pública para instituição de servidão administrativa em favor da Vila Piauí 2 Empreendimentos e Participações SA as áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão 34,5 KV Eólica Vila Piauí 2 SE Mel localizada no município de Serra do Mel estado do Rio Grande do Norte é o voto em discussão nesse caso a relatora é a diretora Elisa em votação acompanha a relator também acompanha a relatora declara que a diretoria decidiu por unanimidade aprovar a resolução autorizativa que declara de utilidade pública para instituição de servidão administrativa em favor da Vila Piauí 2 Empreendimentos Participações SA as áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão 34,5 Vila do Piauí 2 S.E. Mel no município de Serra do Mel estado Rio Grande do Norte Próximo item Inicialmente é o item 21 O próximo item é o item 21 Processo 48500 0030 71 2018 Dígito 97 É o recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas do Norte do Brasil SA Eletronorte em face do alto de infração número 15 de 2019 lavrado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade S.E.F.E. que aplicou penalidade de multa após fiscalização da perturbação ocorrida no dia 21 de março de 2018 iniciada às 15 horas e 48 minutos com origem na perda do Bipolo 1 do elo de transmissão em corrente contínua Xingu Estreito A relatora e diretora Elisa Basso Silva informam que há pedido de sustentação oral Em 21 de março de 2018 ocorreu uma perturbação no Sistema Interligado Nacional com origem na subestação Xingu que resultou no isolamento das regiões Norte e Nordeste provocando um colapso no fornecimento de energia nessas regiões com reflexos nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul Nos dias 9 e 10 de agosto de 2018 a SFE realizou fiscalização nas dependências da Eletronorte em São Luís Estado do Maranhão para verificar o desempenho da transmissora diante da perturbação do dia 21 de março de 2018 Em 2 de janeiro de 2019 a SFE emitiu o termo de notificação 01 de 2019 apresentando os fatos apurados no relatório de fiscalização anexo ao termo Por meio da Carta 11 de 2019 a Eletronorte apresentou manifestação do termo de notificação 01 No dia 25 de maio de 2019 a SFE lavrou o auto de infração número 15 aplicando a Eletronorte penalidade de multa no valor de 4.167.888,77 Mediante a Carta 93 de 31 de maio de 2019 a Eletronorte apresentou recurso administrativo ao auto de infração número 15 Em 14 de agosto de 2019 conforme a análise do pedido de reconsideração do auto de infração número 15 a SFE resolveu cancelar a não conformidade 1 reduzindo o valor da multa aplicada Por meio do despacho 2.261 de 14 de agosto de 2019 a SFE em juízo de reconsideração decidiu reduzir o valor da penalidade de multa aplicada por meio do auto de infração número 15 para 3.990.351 reais e 93 centavos em 26 de agosto de 2019 fui sorteada como relatora do processo no dia 4 de setembro de 2019 representada por minha assessoria recebi a Eletronorte em reunião para apresentação pela recorrente de sua defesa é o relatório A sustentação oral será realizada pelos representantes da Eletronorte senhor Igor Peterson Socorro Alves Alves da Cunha e senhor Jefferson Martins Cury convido-os a fazer uso da palavra boa tarde a diretoria da Anel boa tarde a todos queria agradecer a oportunidade de trazer um pouco da visão da Eletronorte com relação a esse autoinfração bem esse autoinfração como foi falado pela diretora relatora ele avaliou o desempenho da Eletrobras e da Eletronorte no processo de recomposição dessa ocorrência que foi no dia 21 de março de 2018 vou fazer um breve resumo dessa perturbação apresentando um pouquinho da perturbação para vocês terem uma visão geral da abrangência que foi esse grande vulto no sistema norte e nordeste do país bem o sistema norte e nordeste do país ele é basicamente formado no norte pelas duas principais plantas a planta de Belo Monte com quase 11 mil gigawatts de energia e a planta de Itupuri com 8 mil e importante nesse sistema de transmissão é o elo de corrente contínua que interliga a região norte com a região sudeste formada que vai dar desde a subestação de Xingu até a subestação de Estreito bem a situação pré-perturbação um minuto antes da perturbação a gente tinha um cenário com o norte exportador com a com o HE Belo Monte aí gerando em torno de 4 mil megawatts e a o HE Itupuri gerando em torno de 6 mil e 600 megawatts ou seja todas as linhas das interligações em 500 KV que parte dessas usinas estavam todas bastante carregadas e o elo de corrente contínua de Xingu estreito estava aí com 4 mil megawatts escoando essa energia gerada da OHE Belo Monte sendo que o norte e o nordeste estava sendo suprido pela OHE Itupuri bem na na esse Xingu houve um problema aqui nesse nesse disjuntor que está ali mostrado circulado em vermelho tá então essa energia que estava sendo gerada pela pela OHE Belo Monte que está ali naqueles vãos em azul estava sendo escoada por esses vãos ali em verde que sai ali por hélio de corrente contínua que faz de Belo Monte de Xingu até Ita Estreito houve um problema dele houve a atuação de uma proteção proteção de disjuntor era esperado a atuação do sistema especial de proteção que cortasse essa geração aí essa geração que estava ali em Belo Monte tá como não houve essa atuação desse CEP essa energia que estava que estava ali sendo gerada em Belo Monte ela acabou fluindo ali pela o sistema CA de Itupuruí tá então isso gerou uma instabilidade dinâmica porque você teve um montante de geração carga onde a geração estava bem superior à carga tá gerando uma instabilidade dinâmica no sistema então em consequência disso tá dessa instabilidade várias linhas aí saíram por sobretensão por perda de sincronismo tá então tudo isso aí foi consequência dessa não atuação desse CEP aí de de alívio de geração na OHE Belo Monte tá bem na situação pós-perturbação nós ficamos com esse sistema um sistema bastante derradado porém a permanência dessas linhas de transmissão e algumas unidades geradoras da OETACORI favoreceu bastante o processo de recomposição tá se não tivesse pelo menos esse sistema derradado o processo de recomposição ele demoraria bem mais do que foi realizado tá você pode ver ali que a gente desde a OETACORI a gente tinha tensão até a subestação de Presidente Dutra todo esse elo aí em 500kv tá além de algumas subestações em 230kv bem o processo de recomposição tá ele iniciou a 16 horas e 32 minutos aí é só para você uma breve breve diadrama para vocês verem a quantidade de transformadores e linhas de transmissão que foram necessários serem manobrados durante o processo de recomposição tá toda essa rede de transmissão que está apresentada ela é operada pelo Centro de Operação do Maranhão tá localizada na capital de São Luís e aqui só para exemplificar a quantidade de disjuntores tá aqui não está representando aqui as chaves seccionadores e também os transformadores mas dá uma visão geral da quantidade de disjuntores que foram manobrados pelo Centro de Operação do Maranhão tá lembrando que o único comando disjuntor é necessário pelo menos três comandos no sistema de supervisão do operador tá então vocês ver a abrangência a quantidade de manobras que o Centro de Operação realizou durante essa grande ocorrência então vamos lá começando aí pela não conformidade número 3 depois eu vou passar para o colega apresentar a número 2 tá essa não conformidade tá foi verificado descumprimento da linha C do inciso 2 da 8ª subclauso da clausa 4ª tá do contrato de concessão de transmissão 058-2001-ANEL e 27 de junho de 2001 referente a não preparação para analisação da exceção São Luís 2 tá essa não conformidade aí no áudio de infração ela está aí prevista aí 1 milhão e 521 mil reais para ela tá mas primeiro vamos trabalhar com relação ao primeiro ponto que é a não preparação para analisação da exceção Luís 2 tá bem para ficar mais didático tá a ocorrência teve início às 15 horas e 48 minutos tá 4 minutos depois a gente tem uma ligação do Centro de Operação do Maranhão para o operador da exceção Luís 2 tá pedindo que ele procedesse com o início da preparação para a recomposição tá e logo abaixo ali no sequencial de eventos em vermelho você vê que ali são atuações automáticas tá de proteção ou seja 1548 teve ocorrência você pode ver que 5 minutos depois você já tinha manobras manuais de abertura de disjuntores fazendo a preparação para a recomposição da exceção Luís 2 tá bem logo ali às 1558 você teve alega ali o término da recomposição tá e às 16 horas e 32 44 minutos após a ocorrência o NS informa o CUR Maranhão que vai iniciar a recomposição do sistema Maranhão e o o Centro de Operação do Maranhão informa que já está pronto para essa início dessa composição tendo em vista que ele começou essa preparação bem antes tá então considerando que houve comprovadamente a preparação da exceção Luís 2 conforme logo de eventos e gravações telefônicas tá como eu falei a magnitude da ocorrência em questão que envolveu 37 subestações e 3 usinas e direto da Eletronorte tá e o outro ponto tá que eu não falei tá o ponto de equívoco que é aquele segundo ponto ali da não conformidade 3 é com relação a analização indevida de um equipamento só tá dentre aqueles todos que eu mostrei que foi a analização do transformador numa posição discordante do que estava na instrução de operação o transformador da exceção Luís 2 tá mas esse essa essa energização numa posição diferente não acarretou em nenhum problema no processo de recomposição nem atrasou nem um minuto a mais no processo de recomposição tá diante disso o que que a Eletronorte pede tá ele pede que haja uma reconsideração dessa não conformidade 3 tendo em vista que houve sim a preparação da exceção Luís 2 tá e que apesar de ter esse equívoco na analização do transformador com um TAP diferente isso não acarretou em nenhum problema tá no processo de recomposição com relação a não conformidade N4 essa aqui é uma a Eletronorte entende que realmente há oportunidades de melhoria nesse processo com relação a fraseologia operacional a comunicação operacional utilizada aí pelos operadores e aqui tem algumas as ações que a Eletronorte vem fazendo já pra evitar esse tipo de problema tá vou passar agora pra NC2 Jefferson boa tarde a todos essa não conformidade 2 ela resultou para a Eletronorte numa multa de 1.961.359 então basicamente a não conformidade 2 diz respeito ao número que a Eletronorte apresentou o número elevado de equipamentos afirmado que a Eletronorte referente ao grande número de equipamentos que apresentam problemas operativos durante a recomposição então a nossa questão realmente é desse ponto chave aí a quantidade de equipamentos desligados correspondente a 37 substações foram muitos equipamentos manobrados então esse grande número aí que a gente queria colocar como referência tá quando comparado com a quantidade de equipamentos desligados e manobrados em 37 substações relativa a afirmação constante nesta não conformidade referente ao grande número de equipamentos que apresentaram problemas operativos durante a recomposição a Eletronorte entende que o número de falhas é coerente com a perturbação daquela magnitude ou seja substações da Eletronorte correspondente a nove estados ou nove regionais nossos Acre, Mapa, Amazonas Maranhão, Mato Grosso Pará, Rondônia Roraima, Tocantins e duas usinas representando quantidade para nós insignificante perante todos os equipamentos que a Eletronorte foram envolvidos na perturbação ou seja os equipamentos tiveram falha corresponde a 0,17% do total de equipamentos manobrados ressalto-se também que ao término da recomposição dos temas os equipamentos em questão que foram falhados foram normalizados e as falhas pontuais foram tratadas salienta-se que a grande maioria dos equipamentos de manobras seccionadoras são pouco manobradas chegando até a seis anos e que nesse desigamento de vulto houve a necessidade de realizar muitas manobras as quais tivemos somente seis falhas de tela-comando necessitando da atuação do operador localmente Eletronorte esclarece que realiza gestão criteriosa de todos os equipamentos conforme procedimentos abaixo vou resumir ali Eletronorte é a única empresa do setor elétrico mundial que usa uma tecnologia chamada TPM e que teve um prêmio internacional um prêmio de excelência da qualidade então todo tipo de manutenção que a gente faz corretiva preventiva e as preditivas são por meio dessa tecnologia japonesa ou seja a questão da idade dos equipamentos com o desigamento desse de vulto então por isso que a gente acredita que foi até que natural a quantidade de equipamentos que falhou porque a Eletronorte assim como todas as empresas do setor elétrico a grande maioria das empresas do setor elétrico tem os equipamentos muito antigos muito velhos mesmo que a maioria já acabou a vida útil então por esse fato realmente a gente julga que a quantidade de equipamentos não foi grande então o pleito da Eletronorte é que diante do exposto a Eletronorte requer a retirada da não conformidade de NC2 no tocante afirmação da ANEL sobre o grande número de equipamentos que apresentaram problemas operativos durante a recomposição esse é o ponto obrigado obrigado procuradoria muito obrigado pela sustentação oral apesar de eu ter participado do apagão eu estava lá no nordeste na época eu morava lá mas a procuradoria apesar disso não foi consultada obrigada pela sustentação oral acho que foi na sustentação oral foi feito um contexto bem amplo sobre a ocorrência e a tentativa de recomposição então eu vou passar aqui como o voto estava já em bloco eu vou passar aqui apenas nas não conformidades N2 N3 que foram trazidas a não conformidade N2 refere-se aos problemas operativos observados em equipamentos da eletronorte durante a recomposição do sistema elétrico das áreas do Maranhão Pará e Tocantins após a perturbação do dia 21 de março de 2018 no processo de recomposição do sistema elétrico nas áreas do Maranhão Pará e Tocantins de concessão da eletronorte foram verificados problemas operativos conforme listados a seguir falha de comando nos disjuntores dos transformadores TR2 e TR3 da subestação Guamá implicando em demora na energização desses equipamentos falha de comando dos disjuntores de 138 KV dos transformadores de TR1 e TR2 da subestação Miranda 2 sendo necessário deslocamento de mantenedor para o local falha dos dados digitais e analógicos de supervisão da subestação Marabá dificultando o processo de supervisão coordenação e controle da recomposição do SIM falha de comando dos disjuntores dos reatores de 500 KV da subestação Marabá sendo necessário acionamento por comando local sinalização indevida do estado de disjuntores da subestação Presidente Dutra dificultando a correta identificação da configuração e envio de tensão para recomposição do sistema elétrico sinalização indevida do estado dos disjuntores 7 e 8 da subestação Colinas dificultando a correta identificação da configuração e fechamento do paralelo com o SIM sinalização indevida do estado de disjuntor na subestação Carajás dificultando a retomada de carga congelamento das medidas analógicas e digitais na subestação integradora dificultando a correta identificação da configuração da instalação para realizar a recomposição do sistema falha no serviço auxiliar da subestação Vila do Conde impossibilitando a realização do combando nos disjuntores de 13,8 KV 69 KV e 500 KV devido ao problema apresentado no gerador de emergência da subestação impedindo a energização do reator para controle de tensão e retardando a tomada de carga na subestação a seu favor a Eletronorte alega que o número de equipamentos que apresentaram falhas durante o processo de recomposição foi insignificante frente ao total dos 282 equipamentos que foram manobrados durante a recomposição do sistema entretanto foram verificados problemas em nove subestações da Eletronorte que participaram da recomposição fluente em momento crítico para o sistema elétrico a importância do adequado funcionamento desses equipamentos no momento da recomposição transcende a proporção deles em relação ao número total de equipamentos da transmissora envolvidos na perturbação a Eletronorte alega ainda que no dia da perturbação as manutenções preventivas dos equipamentos que falharam estavam em dia e que todas as funções de transmissão envolvidas na perturbação apresentavam disponibilidade maior do que 99% evidenciando seu comprometimento com a prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica contudo apesar das alegações trazidas no recurso o fato é que diversos problemas operativos verificados em instalações da Eletronorte colocaram em risco o processo de recomposição e apontaram falhas na prestação do serviço de transmissão contratado assim concordo com a decisão da SFE e opino pela manutenção da penalidade de multa constante do alto de infração número 15 referente a não conformidade número N2 a não conformidade N3 refere-se a não preparação adequada para a energização da substação São Luís 2 e a energização indevida de equipamento de forma não prevista na instrução de operação que versa sobre os procedimentos sistêmicos para a operação da substação quanto a energização indevida de equipamento de forma não prevista na instrução de operação a Eletronorte reconheceu o equívoco no procedimento do operador ao realizar a manobra para posicionamento do TAP do transformador no entanto a transmissora alega que a falha no posicionamento do TAP do transformador não contribuiu para o atraso na recomposição o posicionamento incorreto do TAP do transformador poderia colocar em risco a recomposição do sistema a ausência de dano para a recomposição defendida pela Eletronorte foi adequadamente considerada pela SFE na dosimetria da multa que atribuiu o valor igual a zero para o parâmetro relacionado aos danos em relação a não preparação adequada para a energização da substação São Luís 2 a Eletronorte argumenta que preparou a substação de forma adequada e tempestiva apresentando a sequência de abertura dos disjuntores iniciada cerca de 5 minutos após o início da perturbação entretanto após a autorização do NS para início da recomposição do sistema ocorrida às 16 horas e 32 minutos os operadores em ligação iniciada às 16 horas e 41 minutos após o início da perturbação ainda conversavam sobre qual seria a posição do TAP do transformador assim tendo correto o posicionamento da fiscalização apontado na não conformidade N3 a preparação adequada e tempestiva dos equipamentos e instalações para recebimento de tensão após perturbações é essencial para o processo de recomposição assim os problemas apontados pela fiscalização poderiam colocar em risco o reestabelecimento do sistema elétrico e constituem infração adequadamente tipificada pela SFE aqui eu quero fazer apenas uma observação que na sustentação oral foi colocada o alto valor das penalidades na verdade o valor é alto porque o valor do faturamento da Eletronorte é alto para N3 foi considerado 0,0225% e na N2 0,0290% sendo que o máximo previsto pela 63 é de 1% então feitas essas considerações peço licença para passar diretamente para o dispositivo e diante do exposto que consta do processo 48.500 003071 2018 97 voto por conhecer do recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas do norte do Brasil Eletronorte em face do alto de infração número 15 lavrado pela superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade para no mérito negar-lhe provimento mantendo a penalidade de multa no valor total de 3.990.351,93 reais aplicada em sede de juízo de reconsideração pela SFE conforme o despacho 2.261 de 14 de agosto de 2019 é o voto em discussão eu tenho aqui só de fato a diretora Elisa a não conformidade 2 para mim os argumentos trazidos pela recorrente não se justificam você tem uma quantidade de equipamentos e aí nós tivemos diversas falhas falha de controle falha de supervisão congelamento de painel de operação ou seja você não saber a posição correta de determinar o estágio o status de cada equipamento se o disjuntor está aberto está fechado da mesma forma igualmente grave é você ter medições erradas então acredito que a não conformidade 2 na minha percepção ela está muito bem equilibrada agora com relação a não conformidade 3 eu fiquei com algumas dúvidas principalmente porque no sequencial de eventos que foi trazido aqui pela Eletronorte ela coloca que ali 4 minutos depois do desligamento a subestação estaria completamente pronta para iniciar o restabelecimento e é citado que havia aqui no parágrafo 37 do voto que o início da recomposição ali por volta de 16 e 41 cerca de 3 minutos após o início da perturbação os operadores estavam conversando sobre qual seria a posição do TAP e aí a pergunta que eu faço a fiscalização está aqui é que no momento que houve o desligamento que há a preparação da subestação um conjunto de ações tem que ser feitas alguns equipamentos tem que ser desligados outros tem que ser fechados e o TAP do transformador do auto transformador tem que estar em determinada posição para recepcionar ali a atenção a minha dúvida é no momento que a recomposição foi iniciar o TAP estava errado essa é a questão ou se discutiu ali ou se tinha uma discussão com a equipe técnica entre os operadores e ali se identificou olha qual que é a posição é 3 ou 4 é 5 17 18 que eu ia colocar as posições mais típicas e essa é a minha dúvida porque ter a conversa antes não vejo nenhum problema as equipes estão conversando ali ou no momento que vou mandar atenção e aí o transformador estava com seu TAP errado e houve ali um problema de rejeição do processo de recomposição e aí uma última pergunta ainda nesse ponto com relação ao processo de recomposição da subestação de São Luís ele é um processo fluente ou seja uma vez a subestação sendo desligada os operadores tem um conjunto de ações a fazer prepara a subestação e a partir daquele momento aguarda a ordem para iniciar a recomposição passar a palavra ao Tom Sonti ok boa tarde a todos respondendo o primeiro questionamento aquele sequencial de eventos que a empresa mostrou ele apresenta ali o começo das ações de preparação da subestação existe um conjunto de ações que são necessárias para a empresa tomar logo assim quando o operador vê que não tem tensão na subestação já tem que tomar todas as medidas necessárias e aí é interessante que o TAP do transformador é uma das medidas que ele precisa tomar já na preparação da subestação então de fato isso comprova que ele não foi não preparou tempestivamente a subestação para a recomposição fluente e aí a segunda questão tá mas ainda nesse ponto certo ainda nesse ponto quando a foi iniciar a recomposição o TAP estava na posição errada é não aí o que acontece o fato de ter demorado a preparar a subestação para a recomposição não trouxe problemas na recomposição tanto é que a gente SFI até a diretora ponderou que não foi colocado atribuído danos para essa não conformidade foi atribuído danos apenas para outra que causou retardo na recomposição aí veja o fato da empresa atrasar a preparação da subestação ele causa um risco de impacto na recomposição isso tá considerado na gravidade da multa porém efetivamente não houve o impacto em si porque por questões sistêmicas não houve a necessidade mas assim não é só pra eu entender porque no momento que há o desligamento a empresa tem que fazer um conjunto de ações para deixar a subestação pronta e aí a minha pergunta é quando houve a vamos dizer assim a ordem o comando do operador nacional para iniciar o processo de recomposição a subestação estava pronta ou a constatação foi no momento que houve o desligamento e aí nos minutos iniciais eu bato uma fotografia e verificou a subestação não está pronta para ser recomposta essa foi a forma que a fiscalização apurou ou tudo bem ali nos primeiros minutos tinha lá uma posição que não estava adequada mas no momento que o ANS pediu estava pronta no momento que o ANS pediu estava pronto sim agora eu reforço a análise da fiscalização de todas as ações tomadas por exemplo foram avaliados a gravação de voz aquela coisa toda a gente chegou à conclusão de que houve demora sim inclusive tem empresas que fazem toda essa parte de preparação automaticamente de forma imediata mas aí tomo essa pergunta do sandoval ela passa a ser uma pergunta muito objetiva no sentido de que o fato do posicionamento encorrado do TAP o fato de o operador ter entrado em dado momento causou algum problema a recomposição do sistema esse posicionamento então a resposta é não mas nós consideramos isso pois é em que pese a gente falar o seguinte esse posicionamento poderia causar no entanto isso fica no órgão de gerenciamento interno e no momento que o ANS foi restituir e recompor aquela substação a eletronóxia estaria preparada e recompôs da forma como devido perfeito isso o efeito concreto da infração a gente considera lá nos danos e aí o risco na gravidade não assim na minha avaliação e aí eu posso falar que eu já fiz isso algumas vezes o que eu imagino aqui no momento em que há o desligamento total da substação há um conjunto de ações que tem que ser feitas ali nos minutos iniciais ok a substação está pronta no momento que a substação está pronta o operador nacional pede para que aquela substação seja inicie o seu processo de recomposição e aí a minha pergunta é o seguinte naqueles momentos iniciais eu bato a fotografia e verifico a substação não está pronta isso é um ponto agora 10, 20, 30 minutos depois antes eu nem sei se o tempo foi esse mas 10 minutos depois vamos supor que a própria equipe identificou a posição do TAP não é essa coloca-se na posição correta e quando o operador nacional pede a energização a substação está pronta por que eu estou colocando isso porque não temos é claro quando a gente vai analisar um projeto um processo que é trazido por outro diretor nós não temos o detalhe ali quem tem o detalhe é o diretor relator mas assim colocado da forma como está eu não iria pela questão da gravidade porque de fato não teve nenhuma desculpe do dano eu não teria nenhum dano aqui agora eu tenho dúvida se pode ser considerado de fato uma não conformidade como foi colocada ou se nós poderíamos colocá-la no condão ali de preparação da equipe porque nos momentos iniciais a equipe não colocou a configuração que deveria para a substação pelo que a gente conversou e tudo quando o ONS libera para a energização é que começaram as discussões em relação ao TAP deveria estar preparado antes desculpe diretor na verdade eu prestei uma informação incorreta mesmo na verdade o transformador ele chegou a ser energizado no TAP incorreto como a diretora falou exatamente e a questão do TAP o fato de ele ter sido energizado incorretamente não trouxe impactos concretamente por isso não teve danos e como o TAP também faz parte da preparação da substação isso aí é uma evidência de que foi eu que me confundi e falei só mais um outro ponto também não conheço o detalhe do procedimento de analisação dessa substação mas em alguns casos o TAP é possível um ou dois pontos de descasamento não ser por exemplo o TAP é o 17 mas ele o 15 por exemplo mas ele pode ali entre o 14 e 16 ou seja a posição específica do TAP não seria um ponto ou seja há um ponto ali que é tolerável um descasamento da posição dos TAP assim foi fora porque o TAP teria que ser na posição 11 foi na posição 19 e causou algum problema era para ser 25 foi 19 desculpe e causou algum problema após a analisação verificar não não causou não causou problema que bom que não causou problema mas não foi o procedimento correto foi pedido para esse processo que o TAP parecia jurídico não bom ninguém mais em discussão então em votação vou acompanhar a relatora também acompanhar a relatora eu eu ainda tenho dúvidas com relação a esse item específico da e aí assim já antecipando concordo integralmente com todos os pontos mas esse ponto especificamente aqui como no no voto não tem e não era para ter mesmo detalhamento de como foi feita a dosimetria isso está no no bojo do processo eu vou pedir vista desse desse processo estão vistas concedidas próximo item item de número 1 processo 48500 001756 2019 dígito 80 aprovação do edital e respectivos anexos do leilão de geração número 4 de 2019 denominado leilão a menos 6 de 2019 destinado a compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração relatora diretora Elisa Bastos Silva informa o que há pedido de sustentação oral o voto o voto a gente está com um problema no SICOR e aí colocaram na área de trabalho já que o sistema hoje resolveu isso por meio por meio da portaria por meio da portaria MME 151 de 1º de março de 2019 foi estabelecido pelo Ministério de Minas e Energia o cronograma estimado de promoção dos leilões de compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração a serem realizados nos anos de 2019 e 2021 para contratação de energia elétrica pelos agentes de distribuição do sistema interligado nacional na 14ª sessão de sorteio público ordinário de 2019 o processo foi distribuído para a minha relatoria por meio da portaria MME 222 de 6 de maio de 2019 foram estabelecidas as diretrizes para a realização do leilão de compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração denominado A-6 de 2019 nos termos do artigo segundo parágrafo único da portaria 222 de 2019 com redação dada pela portaria 337 de 28 de agosto de 2019 a realização do certame está prevista para 18 de outubro de 2019 o conselho do programa de parceria de investimentos CPPI por meio da resolução 53 de 8 de maio de 2019 propôs a qualificação de empreendimentos federais do setor de energia de energia no âmbito do programa de parceria de investimentos da presidência da república nos termos do decreto 9.993 de 14 de agosto de 2019 foram qualificados no PPI estes empreendimentos federais do setor de energia destacando-se instalações de transmissão de energia elétrica objeto do leilão de transmissão número 2 e os leilões de energia nova a menos 4 e a menos 6 de 2019 por meio da nota técnica 14 de 12 de julho de 2019 a secretaria executiva de leilões apresentou propostas de aprimoramento das condições para execução de garantias de fiel cumprimento e de aplicação de penalidades na minuta de edital e anexos para o leilão de geração número 4 de 2019 a menos 6 de 2019 com vistas a conferir maior eficácia na implementação desses instrumentos e assegurar o cumprimento das entregas dos empreendimentos objeto dos contratos conforme estabelecido no objetivo estratégico número 5 do planejamento estratégico da ANEL para o ciclo de 2018 a 2021 além de consultar as áreas afetas a outorga e fiscalização da geração solicitei exame e manifestação da Procuradoria Federal junto à ANEL acerca dos aspectos jurídicos com substanciados por meio da nota técnica 14 de 15 de julho de 2019 a Procuradoria Federal emitiu o parecer 319 de 22 de julho de 2019 por meio do qual concluiu que a proposta da CEL veiculada por meio da nota técnica 14 reúne condições de ser submetida ao processo de audiência pública com finalidade de a um só tempo subsidiar e dar maior transparência às ações regulatórias da ANEL bem como propiciar aos agentes a possibilidade de encaminhar em seus pleitos opiniões e sugestões por meio da nota técnica número 15 a CEL recomendou a abertura de audiência pública exclusivamente por intercâmbio documental no período de 25 de julho de 2019 a 26 de agosto de 2019 a fim de subsidiar a aprovação do respectivo edital em tela do leilão de geração para 4 produtos na modalidade por quantidade de energia elétrica eólica hidressolar e 1 na modalidade por disponibilidade termoelétrica conforme disposto no artigo 3º da portaria 337 os agentes de distribuição poderão no período compreendido entre 25 de setembro e 1º de outubro ratificar ou retificar as declarações de necessidades realizadas nos termos do artigo 13 da portaria 222 a SGT propôs os valores das tarifas de uso do sistema de transmissão e das tarifas de uso dos sistemas de distribuição de referência para centrais geradoras que são potenciais participantes do certame conforme consta da nota 169 de 5 de setembro de 2019 por meio da nota técnica 21 de 9 de setembro de 2019 recomenda-se a aprovação do edital do leilão de geração número 4 com amparo no parecer 385 de 9 de setembro de 2019 os preços tetos do certame foram enviados por meio do ofício 282 da Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia de 9 de setembro de 2019 conforme previsto no artigo 20 inciso 10 do decreto 5163 de 2004 é o relatório convido a fazer o uso da palavra o senhor Sandro Yamamoto representante da Associação Brasileira de Energia Eólica a Beólica boa tarde diretoria diretores procurador-geral secretário-geral boa tarde a todos agradeço a oportunidade para trazer aqui alguns pontos importantes que a Beólica colocou no momento da audiência pública 029 vou destacar apenas 3 itens o primeiro deles refere-se a alteração de características de técnicas de parques eólicos como é sabido após a realização do certame que o empreendedor sabe quais projetos realmente ele ganhou e aí sim ele vai fazer a configuração da linha de interesse restrito nossa contribuição é que seja colocado um anexo ao contrato com as configurações possíveis dos parques eólicos do proponente e vendedor para que após o certame a ANEL junto com o Ministério possam emitir uma outorga já na primeira vez com uma linha de interesse restrito compartilhando os empreendimentos vencedores isso evitaria um processo de alteração de característica técnica um segundo ponto que a gente já vem trazendo desde o LER 2009 é o prazo para a instalação das torres anemométricas que todo o contrato determina que as torres sejam instaladas 180 dias após a assinatura do contrato do contrato regulado para um A-6 isso pode ocorrer esses 4 ou 5 anos antes da instalação do parque eólico sabemos que essa alteração depende de uma um ajuste na portaria do Ministério de Minas e Energia porém queremos deixar registrado aqui esse posicionamento nos primeiros leilões nós tínhamos posicionamento da EPE da importância dessas medições anemométricas com uma maior antecedência mas hoje a própria EPE já enviou um ofício aqui para a ANEL concordando com a contribuição da Beólica onde a gente pede que essa torre anemométrica seja instalada 180 dias antes da entrada em operação comercial do parque eólico uma vez que nós já temos a definição da localização dos aerogeradores licença ambiental autorização do patrimônio histórico melhorando inclusive o posicionamento dessa torre anemométrica para uma melhor qualidade dos dados que são enviados mensalmente para a EPE e o terceiro ponto que eu trago diz respeito a sazonalização e modulação dos contratos por quantidade aqui algumas considerações o primeiro contrato por quantidade para a fonte eólica veio no A6 de 2018 com início de suprimento a partir de janeiro de 2024 ou seja os contratos ainda não estão em operação os parques eólicos não entraram a menos 4 de 19 também já por quantidade então nós ainda não temos aí as contabilizações e como esses contratos se comportarão nos vários parques eólicos que venderam nesses leilões onde a sazonalização segue o perfil da garantia física certificada e a modulação lá no âmbito das regras da CC é conforme o perfil de geração e no voto da diretora Elisa de abertura da audiência pública 029 trago aqui algumas considerações que foram colocadas no voto onde se reconhece a característica dos parques eólicos e solares a sua variação da geração ao longo do dia sabemos que a previsão de geração da energia eólica no Brasil tenha evoluído muito mas mesmo assim para a semana seguinte para as semanas seguintes ainda há uma incerteza razoável para o dia seguinte ou para as horas do mesmo dia essa previsão é muito boa mas se pensarmos ao longo dos vários anos do contrato realmente fica muito difícil ter essa previsão horária esse contrato por quantidade vigente hoje ele já tem uma obrigação de entrega mensal e por patamar daqui a pouquinho vou explorar um pouquinho mais e foi também mencionado no voto o contrato por quantidade das hidrelétricas onde a Saso e a modulação já seguem o perfil da carga das hidrelétricas e aí levando em consideração isso a EPE tem colocado um posicionamento que o contrato por quantidade das eólicas seja sazonalizado e modulado conforme a carga e a beólica se opõe a esse posicionamento da EPE onde ela justifica que o contrato por quantidade tem na sua origem alocar o risco para o gerador que acontece nos contratos das hidrelétricas e também ocorre no atual contrato para as eólicas que eu também vou comentar e também a EPE ressalta que está nos preceitos da modernização do setor elétrico a correta alocação dos riscos competição e isonômica no voto menciona-se uma reunião que foi realizada junto com a EPE a diretoria da ANEL e decidiram por uma avaliação futura não implementação agora dessa Saso e modulação no perfil da carga mantendo as regras atuais mas em função das discussões que a gente sabe que podem ocorrer no processo da audiência pública nós resolvemos reforçar com mais algumas argumentações ou seja o contrato por quantidade firmado no A6 de 2018 no A4 de 2019 ainda não entraram em operação e esse contrato atual por quantidade ele já possui senhores diretores uma alocação de risco para o gerador por que eu digo isso? se você tem um contrato por quantidade e que a sazonalização segue o perfil do vento ao longo do ano mas a modulação segue o perfil de geração se em um determinado mês um parqueólico não gerou o contrato significa que o contrato vai ser modulado conforme esse perfil de geração mas haverá um déficit de entrega em todos os patamares de todas as semanas e ele ficará exposto ao mercado de curto prazo naquele mês enquanto que a proposta da EPE de sazonalizar conforme o perfil da carga na mesma situação em que um gerador ele tiver uma geração inferior ao contrato esse contrato pode ter uma sazonalização uma modulação conforme a carga que pode até fazer com que em alguns momentos esse gerador que teve uma geração no mês inferior ao contrato tenha momentos de exposições positivas em alguns horários de semana e com certeza terá exposições negativas que em função da variação do PLD de patamar semana pode provocar inclusive uma exposição positiva para o gerador naquele mês vou dar um exemplo de janeiro de 2019 onde as duas primeiras semanas onde a gente tem um perfil de carga menor da geradora o PLD estava na faixa de 50 reais e na medida que passaram-se a segunda terceira e quarta semana de janeiro de 2019 o PLD subiu e nesse momento eu teria uma alocação maior do contrato do gerador até protegendo o gerador então não é só um exemplo claro de um mês apenas mas não significa que o gerador eólico vai ter um benefício ou um prejuízo não dá para saber se nessa proposta da EPE na medida que eu tenho uma variação do contrato com a carga e o gerador eólico se realmente o risco se o gerador vai ficar exposto ou positivamente ou negativamente e aí eu trago o ponto da precificação exante hoje o gerador eólico nesse contrato por quantidade atualmente ele sabe que se ele tiver um mês que ele gerar inferior ou tiver uma geração inferior ao contrato ele vai ficar exposto em todos os patamares e aí ele consegue ele tem aí mecanismos para fazer essa conta agora se ele vai ganhar um leilão vendendo para várias distribuidoras e cada distribuidora tem um perfil de carga como que ele fará essa precificação exante então no momento que a gente discute modernização do setor elétrico um preço horário um lastro de energia workshop internacional realizado nos dias 4 e 5 no Ministério de Minas e Energia foi muito falado inclusive pelos professores de outros países em relação a confiança do mercado confiança nas instituições e previsibilidade das regras a biólica pede que esse assunto quando ele venha ser implementado realmente sejam feitos estudos simulações no detalhe das regras de comercialização para não evitar um aumento do preço da venda de energia para os consumidores sem mesmo saber quais seriam os impactos na semana patamar e submercado e mais ainda nesse momento de modernização do setor elétrico seria mais um tipo de contrato legado para a gente trabalhar as questões que vem aí no PLS 232 e outras modernizações que vemos no setor elétrico e para finalizar também temos um momento sobre diretores de atração de novos investimentos e novos investidores para o Brasil alguns que nunca venderam num leilão várias empresas que a gente recebe na biólica semanalmente e esse ambiente de muda ou não muda a regra afasta os investidores tem um caso um caso real na associação que o investidor resolveu esperar um pouco quais serão as regras para chegar no investimento inclusive pedir o desligamento da associação enquanto esse projeto dele é eólico ele não tiver certeza que vai levar para frente ou não obrigado convido agora a senhora Gisela Scott representante da associação dos produtores independentes de energia elétrica a PINI boa tarde aos senhores cumprimento a mesa na figura da diretora relatora do processo inicialmente eu gostaria de agradecer sempre pelo espaço que a ANEL proporciona aos agentes de contribuição de discussão é muito saudável ter um setor em que você consegue contribuir e efetivamente enriquecer as discussões vou tentar fazer uma apresentação bem breve com base nas contribuições que foram apresentadas pela PINI no âmbito dessa audiência pública como síntese com relação ao CCR inicialmente até parabenizar pela retirada do condicionante de eficácia do CCR ao CCG no entanto conforme um pleito que já foi feito até no leilão do ano passado de que também para o CCG seja buscado mecanismos mais mais consistentes que façam com que eles sejam efetivos então talvez juros e multas escalonadas alguns mecanismos que proporcionem a maior efetividade ao CCG o outro tópico com relação a alteração do cronograma de paradas programadas hoje existe uma cláusula nos CCRs que você no ano anterior precisa informar qual vai ser o período de manutenções programadas para os empreendimentos termoelétricos e alguns tipos de manutenção elas dependem de quantidade de horas de operação então se você é uma usina que tem uma parcela de flexibilidade não necessariamente você pode ter tido aquelas horas que repercutam nessa manutenção e que você consiga alcançar aquele prazo então deixar alguma forma de ser flexível com relação a esse tipo de manutenção que depende de horas equipamentos rotativos o outro tópico é com relação a vedação de que seja declarado um CVU superior ao dos CCRs isso com relação ao que já existe na resolução 822 da reserva de potência operativa que permite que seja declarado então é mais para compatibilizar com a resolução existente e o outro tópico que é até o mais relevante da contribuição é com relação às garantias financeiras o primeiro é com relação a garantia de proposta apresentada pelas compradoras que de fato acho que tem que alguns pontos serem retornados porque também é importante que as compradoras apresentem garantias de proposta para a participação nesse leilão e a garantia de fiel cumprimento que esse é o tópico que a gente vai se firmar mais na contribuição a gente reconhece a importância de que a Nel se debruce sobre esse tema porque tanto é importante para a agência reguladora quanto para os próprios empreendedores que só participem de leilões aqueles empreendedores aptos e saudáveis e que garantam um setor equilibrado então acho que é o interesse de todos que a garantia de fiel cumprimento ela seja efetiva no entanto o que a gente percebeu da proposta é que ela acabou não trazendo uma distinção tão grande entre aqueles empreendimentos que estão em atraso mas que vão ser entregues e aqueles empreendimentos que não serão entregues até a proposta colocada na audiência pública é de que não se utilize mais a resolução 63 que foi substituída pela 846 até a operação comercial sendo aplicado o limite de 10% sobre o investimento aí sobre esse ponto que a gente precisa refletir dentro da tabela que passa a ser uma tabela objetiva de aplicação dessa execução de garantia financeira se você é um empreendedor que atrasou 61 dias ou se você é um empreendedor que atrasou 365 dias a diferença entre os dois é de 1% então ao nosso ver faltou um escalonamento maior entre esse tipo de atraso que você possa incentivar que o empreendedor corra atrás desse prazo então acho que esse é um primeiro ponto o segundo ponto é o empreendimento não entregue até eu recorri à apresentação que foi feita quando da abertura da audiência pública o empreendimento que não foi entregue mas que se descontratou ele tem executado 5% da garantia de fiel cumprimento mas se eu sou um empreendimento que atrasei o início de obra e eu atrasei 61 dias eu vou ser penalizado em 6% então parece que ficou um pouco desproporcional e a nossa proposta é para conseguir separar esses dois mundos um outro tópico é com relação a ser considerado também o empreendimento que esteja apto a operação comercial que ele não tenha além da execução da garantia de fiel cumprimento as disposições da resolução 595 porque afinal o empreendedor não deu causa então esse é um quadro que resume um pouco a proposta com relação a garantia de fiel cumprimento também tem o período de tolerância que se propõe que ele seja não de 60 dias mas de 120 e aí considerando que seria coincidente com o início do período seco aumentar o escalonamento do período de atraso aumentar o escalonamento dos percentuais de multa e aí essa limitação de 1% considera hoje a previsão tanto da resolução 846 quanto a base de cálculo da lei 9427 e que seja possível um até então que ainda permita que dentro do processo com ampla defesa e contraditório que seja verificado qual é o percentual adequado então essa é uma proposta uma proposta que visa compatibilizar tanto essa necessidade de ser mais objetivo mas ao mesmo tempo de você não pesar mais no empreendimento que vai ser entregue mas que foi atrasado que pela proposta atual se eu atrasei início de obra se eu atrasei 61 dias eu tenho 6% mas se eu descontratei todos os CCRs e não entreguei empreendimento eu teria 5% então é um pouco essa reflexão que a gente traz obrigada e boa tarde convido agora o senhor José Guilherme Nascimento representante da Minas PCHSA boa tarde boa tarde diretor relator diretor geral substituto diretores procurador geral a parte eu ia fazer alguns comentários sobre garantia de fiel cumprimento a apresentação da PINI foi perfeita e eu me alinho a ela e eu vou pular e aproveitar melhor meu tempo eu acho que inicialmente é importante parabenizar a diretoria da ANEL pelo esforço de aprimoramento dos editais que é contínuo o doutor Romário tem parte nesse esforço grande e eu acho que além desse esforço para os editais o esforço na transparência dos custos de geração para que esses custos sejam o mais transparente possível para que a competição leve a um custo mais real possível para que seja o mais justo possível para o consumidor e eu estou falando isso porque eventualmente algumas vezes nós assistimos distorções só citando um caso que é bastante emblemático em 2008 se decidiu fazer uma contratação de termoelétricas na verdade se decidiu fazer um leilão se você não teve aporte de outros lances a não ser térmica se contratou 4 mil mega de térmica e na época o presidente da EPE atual se vangloriava de ter contratado essas térmicas a 137 reais por megawatt hora tanto as associações que cuidavam de biomassa quando cuidavam de pequenos aproveitamentos tinham aproveitamentos e pediam para que o preço de referência até fosse alguma coisa como 30 reais por megawatt mais caro e ele foi intransigente não o preço é esse e ele acabou contratando 4 mil mega a 137 reais por megawatt hora 4 anos depois quando ele precisou despachar os 4 mil megas ele se virou 1.500 reais por megawatt hora então não é o preço do leilão que é o importante é o preço final ao consumidor somando todas as conjunturas então falado isso eu tenho dois comentários a gente colocou isso em contribuições mas só reforçando um é e a gente fez uma reunião com o ministério ontem falando sobre isso na definição dos preços de referência existe um dos preços de referência que é usinas hidrelétricas com contrato e com outorga elas existe uma disciplina específica sobre elas que é o preço médio dos últimos leilões excluído as hidrelétricas estruturantes acontece que existe um conjunto de usinas que são um pouco diversas dessas você tem usinas de 5 mega a 50 mega que são chamadas de UHE porque não tem característica de PCH e você tem usinas acima de 50 mega que são UHS concedidas licitadas em que quando você olha a média dos leilões na verdade o tamanho médio dessas usinas é por volta de 400 mega então quando você fala que o preço de referência é a média dessa coisa a média está muito mais para cima do que para baixo e ontem em uma reunião com o MME a gente estava tentando mostrar para eles que o produto a fonte é muito mais usinas autorizadas com outorga e com contrato e usinas concedidas com outorga e com contrato então é uma reflexão que a gente traz para a diretoria a gente sabe que o MME é responsável por isso mas ontem nós tivemos com eles hoje nós estamos aqui fazendo esse mesmo esforço aproveitando uma fala do Dr. Sandro uma outra observação que a gente acha importante é contratos por quantidade tem que alocar os riscos e aí eu divirjo dele um pouco tem que alocar os riscos da mesma forma aos agentes nós já tivemos algum nível de distorção no passado onde essas fontes pegando é óleo e solar eram contratos por disponibilidade e existia um conjunto de benefícios ou isenção de risco por esse tipo de contrato isso foi evoluindo e isso passou a ser contrato por quantidade foi uma evolução agora nós precisamos fazer evolução completa todo mundo que tem contrato por quantidade tem que estar exposto ao mesmo tipo de risco porque se isso não é verdade o leilão passa a ser injusto você passa a ter uma distorção nisso quer dizer você vai ter alocações de risco diferentes para agentes disputando o mesmo produto que é a quantidade então eu acho que essa é uma questão importante se a gente está pensando em valor correto em valor justo da energia em competição justa essa questão é uma questão bastante importante para o leilão eu não tenho mais comentários muito obrigado procuradoria muito obrigado pelas sustentações orais em primeiro registro um agradecimento especial a Sandro Yamamoto eu confesso que eu não reconheci quando cheguei aqui por isso que talvez eu tenha falado assim com uma certa frieza Sandro foi da CCE meu professor tenho uma grande admiração por ele veio aqui diversas vezes prestar ensinamentos à procuradoria também a Gisela Castelamari essa geração jovem arrasa cada vez mais eu estive no Recife na semana passada numa palestra da Justiça Federal e tenho visto aí advogados advogados jovens com uma geração Y em torno dos 30 anos é o caso do diretor Efraim aqui jovem que importa na verdade é o espírito e não o que está na identidade bem muito obrigado esse é um assunto que a procuradoria se envolveu intensamente por força da CEL do diretor Rodrigo Limpe por conta do edital de transmissão e por conta da relatória eu queria registrar aqui o imenso trabalho que tem sido feito pelos dois diretores apesar de nesse caso ser a relator apenas a doutora Elisa pela CEL tivemos reunião até no dia dos namorados dia 12 de junho tivemos a reunião aqui das 17 a 18 e 30 sobre não com você não não estava não mas então tem sido esse assunto das garantias tem sido objeto de profunda reflexão na ANEL e o assunto tem sido capitaneado aqui por Romário e também aqui nesse processo pela doutora Elisa tem um ponto extremamente importante que a diretoria precisa pacificar esse entendimento aqui para ficar claro nós recebemos contribuição na audiência pública nesse processo e nosso parecer precisou enfrentar esse assunto e seria importante que isso fosse pacificado no âmbito da diretoria algumas contribuições em especial de Claudio Girardi ex-procurador-geral da ANEL ele levanta ele cria uma certa confusão entre a sanção essa multa contratual e a multa administrativa que é prevista lá no artigo terceiro inciso 10 da 9427 e no artigo 12 inciso 4 da 846 especificamente em relação a atraso de cronograma a interpretação que nós damos para esse artigo 12 inciso 4 da 846 de 2019 de atraso de cronograma é que essa multa administrativa ela não deve ser aplicada nesses casos de contratos oriundos de leilão esses contratos oriundos de leilão o nosso entendimento é que deve-se aplicar a multa contratual que é o que estamos é a grande inovação desses editais apesar de ser possível em tese juridicamente do ponto de vista dogmático é possível não há que se falar em business nessa acumulação mas nós não entendemos como adequado e é importante que a diretoria se manifeste sobre isso e qual a razão da existência desse artigo 12 inciso 4 apenas para aqueles empreendimentos que não sejam oriundos de leilão nós temos que ter algum mecanismo para fiscalizar esses empreendimentos e se for o caso aplicar a penalidade administrativa já que como não vai haver um contrato deve haver apenas a multa administrativa então esse é um ponto sobre o qual a diretoria deveria se manifestar até para dar clareza e segurança jurídica a todos os investidores tem outro ponto também que o doutor Claudio Girardi e salvo engano outra contribuição enfrentou levantou é a limitação de 2% o teto de 2% do faturamento isso não faz nenhum sentido porque esse teto é em relação às multas administrativas e aqui a gente não está falando de multa administrativa a gente está falando de multa contratual sanção contratual é uma categoria absolutamente diferente por fim em relação ao escalonamento proporcionalidade que foi trazido aqui por Gisela vejo vejo com total procedência mas eu não tenho condições de avaliar aqui qual seria a melhor se a proposta já não atende ou se precisaríamos fazer algum ajuste mas em breve interlocução aqui com a CEL pelo que eu entendi isso já foi de alguma forma mitigado para sem querer dar spoiler mas para para a versão final obrigada obrigada Luiz obrigada pelas sustentações orais eu pedi para que a CEL fizesse uma apresentação técnica o Igor vai fazer olá boa tarde a todos seus diretores diretora relatora procurador geral e a todos aqui presentes a apresentação aqui ela a gente vai falar um pouco sobre as contribuições apresentadas na P29 que subsidiou ali a aprovação que vai subsidiar a aprovação do edital a menos 6 e também trazer as novidades aqui relacionadas a esse leilão então só repetindo um pouco o que a própria diretora relatora já colocou esse leilão assim como leilão a menos 4 ela está qualificada no PPI é a primeira vez que se tem em leilão a menos 6 a fonte solar fotovoltaica até então essa fonte participava basicamente leilão a menos 3 a menos 4 né em relação aos empreendimentos cadastrados foi um recorde né 1829 né empreendimentos com uma participação bem significativa de termoelétrica a gás em termos de oferta é disparada né e uma uma coincidência ali que em termos de nome de projetos de eólica e solar foram exatamente iguais bom aqui nós em termos de CCAR o termoelétrica é a única que tem contrato por disponibilidade 25 anos sendo as demais por quantidade e coincidentemente isso aí também são os produtos do leilão tem o produto hídrico eólico solar e termoelétrico conforme a sistemática e por ser um leilão a menos 6 o início de suprimento ocorre em janeiro de 2025 né foram recebidas 98 contribuições a maior parte é referente ao edital isso aí normalmente é o inverso normalmente é mais esse AR e o edital é o que menos tem contribuição mas aqui até pelas novidades foram colocadas teve um pouco mais de contribuições em relação ao edital e no mais referentes ao CCAR basicamente em relação a minúscula de outorno de 18 instituições bom em relação às contribuições recebidas na P29 acho que o procurador geral já levantou e a PINI se não me engano também colocou representando a PINI é que a questão do questionamento da multa administrativa e da multa contratual que na minuta do edital está exposta lá no item na sessão 16 do edital eu acho que o procurador já colocou não vou me aprofundar um pouco mais não preciso me aprofundar a outra que contribuição tem a ver com a sobrecontratação na verdade é a contratação do empreendimento marginal isso esse tipo de contribuição a gente acabou não acatando está fora do escopo da AP uma fez isso aí é tema de sistemática mas de qualquer maneira as contribuições foram no sentido no mesmo sentido que o ministério adotou que é limitar a sobrecontratação a partir do estabelecimento lá da uma etapa de ratificação de lance existe já há algum tempo em função da portaria 514 do ministério que uma das hipóteses de execução de garantia de fiel cumprimento é você está inadimplente com a liquidação financeira das operações de mercado de curto prazo essa contribuição a gente propôs aceitar porque isso não tem nada a ver com o objeto que está sendo assegurado que é basicamente a implantação do empreendimento e uma outra contribuição apresentada em relação a digital que na verdade a gente na AP a gente retirou mas que a gente acata a volta dela que é o aporte de garantia de proposta para as compradores a gente entende que acho que precisa de um aprofundamento maior em relação a esse tema de retirar eventualmente retirar a garantia de proposta das compradores em relação aos CCAR primeiro tem uma contribuição relacionada à condição de hábito assim como já aconteceu em relação aos CCAR está fora do escopo porque isso está definido em diretriz que não há essa possibilidade de receber receita em função dessa condição de hábito então ficou prejudicado também teve uma pena uma sugestão de uma distribuidora relacionada a essa questão da SASE e da modulação de solar e de eólica a gente entende que além dos fundamentos da nota técnica 84 ainda prevalecem no entanto acho que o maior aprofundamento acho que dessa questão é sempre importante eventual mudança que seja precedido ali de um estudo mais aprofundado em relação a isso e uma outra questão que chamou-nos a atenção na AP é relacionado ao CCG como condição de eficácia do CCAR a gente retirou isso porque até em julgados da própria diretoria considerando até o ofício circular 18 de 2017 de fato o CCG não é uma condição de eficácia uma argumentação simples que pode ser vista é que qualquer contrato para ser resolvido ele precisa da doença da ANEL então já por si só já não é uma condição de eficácia o CCG então a gente entende pela manutenção da retirada disso no CCAR bom em relação a acho que a principal novidade aqui tem a ver com um rito que foi colocado para fins de execução da garantia de fiel cumprimento até então nos processos nos editais anteriores você tinha uma série de penalidades se fossem descumpridos haveria execução da garantia de fiel cumprimento inclusive com aplicação de penalidades da 8.666 concomitantemente mas em função até da necessidade de quantificação de prejuízo uma discussão que normalmente em função porque as garantias são aportadas na sua maior parte mais de 85% em seguro garantia não se tinha uma efetiva execução dessas garantias então foi proposto já para o leilão de transmissão então a ideia aqui para o leilão de geração é justamente pegar naquilo que já foi proposto para o leilão de transmissão e trazer para o leilão de geração que é aplicação de uma multa uma multa contratual e de talícia que vai até 5% do valor de investimento e uma vez não paga essa multa pelo infrator isso seria descontado da garantia de fiel cumprimento isso seria uma medida que daria eficácia efetiva a garantia de fiel cumprimento que hoje nós não temos é importante salientar que anteriormente caso se conseguisse uma execução de garantia de fiel cumprimento você pela necessidade de você ter que reconstituir essa garantia uma vez que você fosse a partir da execução de três marcos dois marcos intermediários mais um marco final os três marcos você teria que reconstituir o valor original então isso em tese você poderia fazer com que o empreendedor aportasse 210% da garantia de fiel cumprimento originário que daria em função de 5% do investimento daria 10,5% do investimento aqui a proposta é que ela fique restrita no caso de fora os casos de execução total mas os casos só de atraso que fique restrito a 5% do valor de investimento sendo possível aplicação de multa por atraso de marketing imediato de um apenas para empreendimentos que é o HEPCH e termoelétrica em função da especificidade da fonte que precisa de ter um pouco mais de acompanhamento termoelétrica acima de 100 MB abaixo de 100 MB entra no outro caso de eólica solar e demais fontes então não vai ter multa por atraso de marco intermediário então só fazendo um paralelo do que foi colocado na audiência pública e a proposta final que estamos submetendo aqui para a diretoria houve umas pequenas mudanças até em função do que foi aprovado para o leilão de transmissão então há uma compatibilização entre o que foi aprovado e o que e o que está sendo proposto aqui na primeira delas é retirada foi colocada na audiência pública a retirada do aporte de garantia pelas compradoras isso já coloquei e a gente está voltando agora então vai prevalecer ainda 2 mil reais por megawatt médio declarado pelas distribuidoras para o marco intermediário na AP a gente colocou 2% do investimento a gente até para compatibilizar com o leilão de transmissão estamos colocando 1% 1,25% do investimento que daria 25% da garantia de fiel cumprimento em função do descumprimento do marco intermediário daqueles empreendimentos como falei termoelétrico acima de 5 100 mega PCH e o HE de qualquer potência na AP havia necessidade de reconstituição da garantia por descumprimento do prazo do início das obras servidas estruturas do marco intermediário a gente retirou isso uma vez que a cobrança dele dessa multa vai se dar efetivamente se comprovado o atraso no início da operação comercial considerando 60 dias de tolerância na AP havia uma multa por atraso na entrada em operação comercial de patamares fixos de 4, 4,5% 5% é um pouco o pessoal da APN colocou que havia um gap muito pequeno e agora fica estabelecido um valor mínimo de 2,5% e um valor máximo de 5% esse valor máximo de 5% também tem que contemplar entra também nesse valor máximo uma multa para o marco intermediário então não sendo um caso de inexecução total a multa máxima que pode ser dada é de 5% sendo possível também se considerar atenuantes para a aplicação da penalidade então fica sempre entre 2,5% e 5% é o valor mínimo e o valor máximo gente desculpa porque eu tenho miopia não estou com óculos e às vezes fico perdido aqui havia também já na AP uma questão da multa administrativa por falta de envio de informações mensais a gente estabeleceu uma multa já saindo dessa multa administrativa que hoje estaria na resolução 589 a gente está na verdade colocando isso como uma multa de talícia ao contrato atual de 0,05% do investimento só que essa multa não será se ela não for paga ela não será descontada a garantia acho que é a única hipótese que está lá que na multa de talícia que não vai ser descontada a garantia isso por falta de envio de informações que é o rapel no caso da geração na transmissão tinha também também tinha essa disposição bom na audiência pública como eu acho que eu já comentei que a questão da suspensão da exigibilidade da multa em marco intermediário lá eu considerava na AP o início da operação o data previsto na outorga para início da operação comercial a proposta final é considerar aqueles 60 dias de atraso de tolerância do que está estabelecido na outorga para fins de exigibilidade da multa de marco intermediário se ela efetivamente for aplicada e uma audiência pública a multa que como havia a necessidade de reconstituição da garantia de fiel cumprimento se ela fosse efetivamente cobrada então havia a possibilidade de ter 140% da garantia de fiel cumprimento aportada pelo empreendedor aqui a gente vai limitar 10% a 100% da garantia o que perfaz 5% do investimento é sempre importante aqui lembrar que a gente não está aumentando o montante para fins de garantia de fiel cumprimento continua sendo 5% do investimento e aí é uma proposta por último é uma proposta para a diretoria que é o seguinte a CCE ela é hoje beneficiária das garantias financeiras seja de proposta seja de fiel cumprimento Igor só fazer uma pequena interrupção aqui o limite de 5% é nos casos de atraso no caso de revogação da outorga e na execução total e na execução total e não entrega aí a multa pode ser o mínimo é 5% e o máximo é 10% mas a garantia continua sendo de 5% e aí obviamente se a multa for maior do que 5% aí o infrator se não pagar ele executa essa garantia e ainda por cima ele ainda fica ainda devendo o pagamento do restante então retomando uma proposta é que a CCE hoje é beneficiária das garantias proposta de fiel cumprimento e eventual execução da garantia isso vai para a CONER e aí a proposta que a beneficiária dessas garantias seja na verdade seja passada para a NEL uma vez executada seja a garantia ou seja a multa cairiam na mesma conta que a CDE e isso até em termos operacionais até em termos de quitação de multa isso seria bem importante que fosse o mesmo ente independente de quem pagasse se o próprio infrator ou a seguradora vamos dizer assim caísse na mesma conta isso é uma proposta que nós fazemos aqui para a diretoria Igor só fazer um comentário em relação a isso aqui é uma proposta para que o MME altere essa portaria então a gente entendendo que seja esse o caminho a ideia é fazer essas discussões junto ao MME para eventual alteração isso mesmo e aqui em relação àquela questão da legalidade acho que é só chamar um pouco de atenção acho que o próprio procurador já falou bem não me estendendo que a NEL aqui a gente tem que estar sempre procurando o embasamento jurídico para estar propondo isso então só nessa AP foi colocado o parecer 319 que subsidiu a abertura da AP e agora esse 385 relacionado aos questionamentos houve questionamentos específicos e esses pontos foram colocados para a análise jurídica lá da procuradoria bom aqui são os preços tetos acho que a diretora relatora vai falar eu acabei colocando ok gente então isso aqui são os preços tetos encaminhados pelo ministério bom eólica 189 hidrelétrica 285 solar fotovoltaica 209 e 292 no caso de termoelétrica custo marginal de leilão é o maior preço que então é 292 de termoelétrica há uma diferenciação em relação aos preços relacionados com outorga sem contrato e com outorga com contrato no caso de com outorga sem contrato foram os mesmos preços iniciais de empreendimento sem outorga que eu já falei no caso de empreendimento com outorga com contrato ou seja empreendimentos que tem ou já tiveram contratos no ambiente regulado então há um preço diferenciado em função do parágrafo 7b do artigo 2º da 1848 então no caso de hidrelétrica 225 e 2 centavos no caso de eólica 173 e para o HE 157 e 8 centavos só falando alguns marcos do cronograma a publicação a gente está prevendo agora para sexta-feira publicação no site da ANEL o leilão agora vai ser no dia 18 numa sexta-feira 18 de 10 de outubro a homologação está prevista na primeira semana na primeira reunião da diretoria dia 16 de janeiro de 2020 com outorga de autorizações previstas para abril de 2020 era isso obrigado a todos muito obrigada Igor bom como o Igor colocou muito bem todos os pontos trazidos no fechamento da audiência pública eu vou passar alguns pontos aqui do voto específicos bom a minuta de edital sugerida pela CEL nos termos da nota técnica 15 submetida a P29 ela inovou em apresentar propostas submetidas da audiência pública de aprimoramento das condições para execução de garantia de fiel cumprimento e aplicação de penalidades dessa forma a minuta de edital em exame está alinhada com o edital do leilão de transmissão número 2 aprovado por essa diretoria e conforme detalhado na nota técnica 14 de 12 de julho de 2019 a proposta ela se resume a inserção de dispositivos nas minutas de edital e das outorgas de autorização prevendo explicitamente a aplicação de multa contratual com base na lei 8666 de 21 de junho de 1993 devido ao descumprimento dos termos e prazos firmados com a execução da garantia de fiel cumprimento no caso de inadimplemento do pagamento da multa aplicada em outras palavras no caso de inadimplemento parcial ou total do contrato consignado por meio da outorga aplica-se a penalidade de multa prevista no artigo 87 inciso segundo da lei 8666 em percentuais previstos no edital preservada a discricionalidade da anel a questão da portaria 514 também já foi citada pelo Igor então agora aqui eu passo a um aspecto do voto que trata da sazonalização dos contratos então vou passar para o item 75 quanto ao CCAR isso foi mantida pelo ministério de minas e energia a modificação introduzida no leilão de energia nova menos 6 de 2018 de contratação das centrais eólicas na modalidade por quantidade na qual nos termos da legislação os riscos de exposição no mercado de curto prazo são assumidos pelos agentes vendedores essa modalidade de contratação por quantidade também foi utilizada para a fonte solar fotovoltaica no leilão de energia nova a menos 4 de 2019 realizado em 28 de junho de 2019 em razão das especificidades dessas duas fontes em especial quando a intermitência a CEL propõe que a sazonalização e a modulação continuem com a mesma conformação adotada para os leilões de energia nova a menos 6 de 18 e a menos 4 de 19 em que a sazonalização segue os montantes mensais em megawatt médios utilizados para o cálculo da garantia física da usina portanto definida antes do leilão pelo vendedor enquanto que a modulação acompanha o perfil de geração da usina dessa forma o compromisso de entrega se limita a energia produzida não havendo estimativa de entrega horária ou por patamar por outro lado os compradores ficam expostos a variações de geração neste horizonte horário ainda que por patamar importa deixar claro essa solução difere do CCAR por quantidade da fonte hidrelétrica no qual tanto a sazonalização quanto a modulação observam o perfil de carga das distribuidoras que contratarem energia num determinado leilão ainda que haja uma flexibilidade de 15% da energia contratada na sazonalização e a modulação esteja limitada pela energia contratada em termos de potência associada em uma razão de 2 para 3 por outro lado essa conformação dos contratos por quantidade se adequa às características das usinas hidrelétricas que ainda que sejam usinas a fio d'água e não sejam capazes de prover regularização plurianual são construídas com reservatórios que podem prover alguma regularização mesmo que diária o que aporta à fonte um atributo de controlabilidade e despachabilidade sujeita às restrições de vazão e de usos múltiplos da água ainda que este atributo não esteja precificado em termos de scoring bid o que permitiria o confronto direto em termos de competição interfontes essa característica intrínseca das centrais hidrelétricas é levada em conta no preço teto visto que o fluxo de caixa que 50% mais alongado contratos de 30 anos ao invés de 20 anos contempla os recursos necessários para a construção das barragens que permitem a formação dos reservatórios explico tomando a média aritmética dos preços iniciais das fontes ditas intermitentes e eólica solar fotovoltaica temos o valor de R$ 199,00 o megawatt hora o preço inicial do produto hidrelétrica para CGH PCH e o HE com capacidade de até 50 megawatts é de R$ 285,00 o megawatt hora cerca de 40% superior à média do preço inicial das fontes intermitentes não só razoável exigir que o compromisso de entrega seja o mesmo sem levar em conta as características intrínsecas de cada fonte em outras palavras em uma primeira análise caberá propor um critério de sazonalização homogêneo entre as fontes quando viermos a licitar as usinas em menos produtos atualmente são quatro um para cada família de tecnologia e quando uma métrica de score em bid possa capturar e precificar os seus atributos em termos de custo e benefício a discussão quanto a sazonalização e por consequência modulação dos contratos nas diferentes modalidades em especial na modalidade por quantidade encontra-se em aberto visto que o histórico de contratação de CCAR na modalidade por quantidade das fontes eólica e solar é recente desde o último leilão de energia nova a menos 6 de 2018 e a gestão do risco pelas usinas hidrelétricas vem sofrendo as consequências da degradação das condições hidroenergéticas desde 2003 e 2014 com a severa redução do fator de ajuste do MRE quanto ao CCAR na modalidade por quantidade para a fonte hidrelétrica também importa registrar se por um lado contrata-se um compromisso distinto compatível com as características intrínsecas à fonte por outro lado ao benefício da opção pela repactuação do risco hidrológico dos contratos no caso de condições hidrológicas adversas nas quais tal repactuação se mostre conveniente do ponto de vista econômico-financeiro o que é por si só o que por si só tem o condão de repactuar o contrato na modalidade por quantidade em um contrato que conceitualmente a depender do produto escolhido pelo vendedor pode corresponder ao contrato na modalidade por disponibilidade nesse diapasão importa retomar o que consta do voto condutor do diretor Tiago de Barros Correia relator do processo que resultou a resolução 684 de 2015 proclamado na 16ª reunião pública extraordinária da diretoria de 2015 por meio do qual se votou por encaminhar a recomendação ao Ministério de Minas e Energia para que promova a contratação de energia elétrica proveniente de geração hidrelétrica preferencialmente na modalidade por disponibilidade de energia elétrica ainda que o Ministério de Minas e Energia tenha diante de si a faculdade de aderir a essa recomendação se julgar atinente haja vista a alteração do artigo 2º parágrafo 1º da lei 10.848 nos termos do artigo 10 da lei 3.203 até então em absolutamente todos os leilões de energia nova realizados desde 2005 ficou estabelecida a contratação da energia proveniente de usinas hidrelétricas na modalidade por quantidade de energia elétrica não restando qualquer dúvida quanto a este aspecto estabelecido por meio de diretrizes quando da realização do leilão de energia nova a menos 6 de 2018 ficou determinado por meio de diretrizes a alteração da modalidade dos contratos a serem celebrados para a energia proveniente de fonte eólica passando da modalidade por disponibilidade empregada desde 2010 para a modalidade por quantidade assim a ANEL instaurou a audiência pública a P21 para subsidiar a aprovação do respectivo edital do leilão a EPE submeteu então no âmbito dessa audiência pública a nota técnica 42 por meio da qual teceu considerações e consignou seu entendimento quanto a matéria por meio da nota técnica 84 a SRG e a SRM manifestaram seu entendimento quanto a matéria contrário ao exposto pela EPE quando da realização do leilão de energia nova a menos 4 de 2019 a ANEL instaurou a audiência pública número 12 e novamente a EPE apresentou suas considerações rebatendo alguns dos pontos da análise da SRG e da SRM expressa pela nota técnica supracitada reafirmando seu entendimento quanto aos contratos a serem celebrados para as fontes eólica e solar não obstante no edital do leilão de energia nova menos 4 de 2019 foi mantida as fontes eólica e solar fotovoltaica para as fontes eólica e fotovoltaica a sazonalização adotada no leilão de energia menos 6 de 2018 seguindo o perfil de geração quando do cálculo de garantia física para fins de habilitação técnica pela EPE no certame diante da opinião dissonante entre a EPE e as áreas técnicas da ANEL foi realizada a videoconferência na data de 10 de julho de 2019 para estabelecer um diálogo profícuo e buscar uma solução de equilíbrio quanto a esse aspecto passo a relatar o que restou consignado nesta data ainda que possa haver consenso de que a proposta da EPE nesta diretoria não tenho certeza em relação às superintendências se há consenso em relação à forma de sazonalização como uma meta a ser atingida no setor que almejamos até mesmo ao fazer referência a CP33 em sua contribuição e durante a videoconferência ao grupo de trabalho de modernização do setor elétrico há que se avaliar a oportunidade de se alterar a sazonalização dos contratos na modalidade por quantidade das fontes eólica e solar fotovoltaica importa ressaltar que a inovação é recente datando de dois leilões de energia nova para a fonte eólica e de um certame para a fonte solar não havendo histórico de execução dos contratos e entrega de energia no âmbito deste arranjo dessa forma a P29 foi aberta com a mesma minuta de contrato preconizada para os leilões anteriores na ausência de argumentos fáticos e quantitativos que ensejassem sua alteração finalmente importa ressaltar consta da sistemática estabelecida nos termos do anexo da portaria 337 a locação da demanda no início da segunda fase em quatro produtos distintos hidrelétrico termoelétrico eólica e solar dessa forma mantém-se a separação entre fontes comumente adotadas em leilões do gênero esse aspecto relativo a definição dos produtos também torna menos preponderante a questão da sazonalização dos contratos visto que as usinas de cada fonte não competem diretamente entre si e o mesmo produto o que teria o condão de potencializar a problemática em exame quanto as contribuições atinentes aos contratos destaca-se uma única contribuição relativa a sazonalização e modulação dos contratos por quantidade para as fontes eólica e solar fotovoltaica por meio da qual se sugere a adoção do perfil de carga declarada pelo comprador aqui a contribuição colocou declarada pelo comprador mas a gente entendeu que é pelo vendedor a CEL sugere não acatar essas contribuições pelas razões já expostas na nota técnica 84 assim como pela necessidade de maior aprofundamento dessa questão em audiência pública aberta especificamente para este fim com ampla participação dos agentes e sobretudo com apresentação de estudos e argumentos quantitativos além disso entendo que não sou razoável promover nova alteração sem fortes argumentos fáticos a partir de uma argumentação qualitativa construída sobre premissas e simulações de como o sistema deve se comportar e de como os contratos seriam liquidados ainda que seja válida e pertinente em um eventual contexto de competição direta entre as fontes avaliadas em termos de preços e atributos assim eu estou certa de que não é a melhor oportunidade para alterar o recém instaurado contrato por quantidade de fontes eólica e solar fotovoltaica entendo que seria prematuro não obstante recomenda-se que a ANEL aprofunde a análise regulatória dos argumentos apontados pela EPE em sede de estudo com vistas a possibilidade de aplicação nos leilões futuros eventualmente já em 2020 dessa forma eu entendo necessário que se determine a realização de estudos com vistas a abertura de eventual consulta ou audiência pública para tratar da sazonalização e modulação dos contratos das fontes eólica e solar fotovoltaica ainda no ano de 2019 no prazo de até 60 dias após a realização do leilão de energia nova a menos 6 de 2019 com o objetivo de não trazer elementos exógenos que eventualmente impactem a precificação da energia quando da realização do certame essa recomendação parte da premissa de estabilidade dos contratos por quantidade utilizados para a fonte hidrelétrica e dos contratos por disponibilidade utilizados para a fonte termoelétrica nos seus diversos energéticos ou visto de outra forma para usinas com CVU nulo e não nulo e portanto a priori não merecem revisão bom eram esses os aspectos que eu queria dar mais ênfase acho que a apresentação feita pela CEL estava completa então passo direto ao dispositivo diante do exposto do que consta o processo 48.500.000.17.56 voto por aprovar o edital do leilão número 4 e respectivos anexos destinado a compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração a partir das fontes hidrelétrica eólica solar fotovoltaica e termoelétrica a carvão nacional a gás natural e a biomassa concomitantemente com a outorga de concessão ou autorização ou ainda adequação de outorga existente com início de suprimento de energia elétrica em 1º de janeiro de 2025 publicar o correspondente aviso de convocação estabelecer as tarifas de uso do sistema de transmissão e as tarifas de uso do sistema de distribuição de referência para as centrais geradoras que participarem do leilão 4 de 2019 e determinar a superintendência de regulação de estudos de mercado que coordene a realização em conjunto com a SRG e a CEL a respeito da sazonalização dos contratos de modalidade por quantidade das fontes eólica e solar fotovoltaica para fins de abertura de consulta ou audiência pública em até 60 dias após a realização do leilão de energia nova a menos 6 de 2019 e determinar a secretaria executiva de leilões que realize estudo quanto a pertinência do aporte de garantias de propostas por parte das compradoras nos leilões de energia no ambiente de contratação regulada em até 60 dias após a realização do leilão de energia nova a menos 6 de 2019 é o voto em discussão como não seria diferente na abertura do leilão a gente teceu alguns comentários e em que pese a doutora Elisa está trazendo argumentos bem sustentáveis sobre o ponto de vista e aí de um ponto que eu acabei trazendo aqui na abertura da PIC é a sazonalização e a modulação desses contratos pelo perfil de carga e aí doutora Elisa a Energiza na contribuição dela é comprador mesmo a proposta dela não é vendedor não é comprador mesmo então e aí cabe um ponto de reflexão aqui e é um ponto de reflexão sobre o ponto de vista e eu vou refletir aqui no contrato na audiência pública da 482 que a gente está ali a tratar da geração distribuída da nossa geração solar e ali nós estamos a tratar de uma questão de subsídios o que nós estamos falando nós estamos tentando tratar algo para a gente não deixar a cada vez mais o setor elétrico crescer com subsídios cruzados com o nível de complexidade de entendimento das regras postas e da atuação comercial de cada uma das fontes de cada uma dos agentes ou setores do segmento do setor elétrico brasileiro e aí eu trago aqui uma reflexão e até lá no Enase a gente colocou para o presidente da TIMUS doutor Melo qual a gente respeita muito a gente naquele momento discutindo sobre MRE a gente foi e fez o comentário como é que ele enxergava as fontes intermitentes o avanço das fontes intermitentes perante o MRE e a gente citou o caso do A-619 e em um dos comentários o doutor Melo colocou temos que reduzir os custos do consumidor com competência e objetividade e o que que a gente hoje está enfrentando aqui hoje a gente está enfrentando uma condição díspera entre fontes nós estamos a falar de criar um modelo por quantidade para solar e fotovoltaica no entanto não seguindo o perfil de carga das distribuidoras o que que significa isso significa alocar todo o risco no consumidor sendo que todos nós e é discurso comumente aqui nesse colegiado que quem melhor entende de risco é o gerador é aquele que bota o seu dinheiro aquele que atua no mercado ele consegue modular melhor os seus riscos diferente do consumidor que sempre está na condição de sujeito passivo desse processo sempre pagando a conta vejam os exemplos que nós temos aí todo o risco hidrológico alocado o que que é o PL 1985 é pagar risco hidrológico do livre então nós estamos caminhando por um caminho que na minha visão está diferente daquilo que a gente regra como modicidade tarifária e aí doutora Elisa e dando uma pesquisada sobre os leilões o que que a gente observa esse tema ele não é novo ele tem massa crítica assim a SRM tem uma nota de 2018 que enfrenta o tema a EPE já enfrenta o tema desde também de 2018 a CCE deu contribuição no de 2018 todos para trazer a sazonalidade e a modulação pelo perfil da carga será que a gente avançar com esses conceitos não aderentes aos verdadeiros atributos da fonte nós estamos a simplificar o setor elétrico ou nós estamos a criar subsídios cruzados ancorados sobre o pretexto de dizer uma tecnologia nova a tecnologia não é nova hoje nós temos eólicas e solar em todo o nosso Brasil hoje nós temos eólica com conteúdo parques com conteúdo próximo de 100% nacional tanto é que por isso que o BNDES tem fonte de financiamento para eles e foi uma perseguição do BNDES no sentido de nacionalizar essa tecnologia então feitos esses comentários e aí já também agradecendo as colocações do doutor Sandro da Beólica da Gisele do Guilherme e aí a colocação do doutor Sandro com relação ao receio dos empreendedores eu confesso para os senhores que há uma maturidade tão forte tanto das eólicas quanto da solar tecnologias tão maduras tecnologias em muito solar em que pese os painéis todos virem em sua maior e vir de forma mais eólica quase que 100% nacional eu não creio o que a gente precisa dar e que aí o discurso de imprevisibilidade o discurso de segurança jurídica pelo contrário aqui nós vamos estar dando mais previsibilidade nós daremos mais segurança jurídica e estaremos a alocar um discurso que é o discurso da agência alocar o risco no lugar correto e só há uma maneira de fazer isso se a gente deixar claro que essa casa entende que a modulação e a sazonalização aplicada às outras fontes também deve-se aplicar a fotovoltaica e a eólica na curva de carga das distribuidoras o comprador ele fica refém e o comprador diga-se de passagem são os consumidores brasileiros é cada um dos consumidores e o atributo de dizer que está 80 100 reais vai aumentar isso aumentar isso não significa dizer que a gente vai penalizar o consumidor não a gente está trazendo a verdadeira realidade de cada uma das fontes está se revelando o preço real de cada uma delas e naturalmente a gente vai ter o reflexo sim logo na sequência no consumidor quando a gente tira o risco dele e aí é um ponto que eu digo que a gente precisa por uma questão de governança a EPE é a empresa de pesquisa energética que planeja subsidiar o ministério a CCE no posicionamento de 18 em que pese não ter se posicionado agora também já se posicionou nesse sentido e aí doutora Elisa se nós formos deixar para estudar daqui a 120 dias a gente cria uma incongruência com relação a falar que não há possibilidade tendo em vista que o A-4 e o A-6 de 2018 ainda nem entraram em operação então a gente não pode esperar só 120 dias a gente vai ter que ter massa crítica só quando esses leilões entrarem em operação para a gente ver como eles vão performar e quais os problemas vão ter então hoje o que nós estamos aqui a pontuar é o fato de que a gente precisa sim atrelar ao comprador o direito de comprar as fontes onde o risco fique no gerador se não nós estamos imputando ao consumidor brasileiro fora os 75% do ACR do risco hidrológico fora todos os subsídios cruzados em que a gente hoje está está vendo aí uma uma avalanche criadas no 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 twitter no sentido de dizer que a anel está taxando o sol vamos perguntar hoje nós temos 100 mil consumidores vamos perguntar para os 83 milhões de consumidores se eles querem pagar o subsídio cruzado para quem entra com uma geração distribuída no teto ou uma geração descentralizada vamos perguntar para os 83 milhões de consumidores que eles se eles querem subsidiar quem tem condições de botar um painel fotovoltaico na sua casa é igualmente nós vamos perguntar para todos os consumidores do Brasil se eles aceitam a modelagem criada pelo setor elétrico de subsídios cruzados que de certa forma impacta na tarifa do consumidor porque o risco está alocado a ele sendo que ao gerador ele tem condições de mitigar ele tem condições de gerir os seus ativos já enfrentaram esse tema dentro da casa o tema está muito bem enfrentado e eu vou ser franco para os senhores a gente teve um avanço a gente teve um avanço disponibilidade com apuração quadrional nós tivemos logo depois anual depois por último por quantidade com entrega mensal e a gente precisa avançar se o discurso da agência de modicidade tarifária e de previsibilidade e desburocratização desses conceitos complexos eu creio que a gente tem como dar um passo a mais nesse processo a gente tem como dar um passo no sentido de trazer para 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 esse modelo de edital que tanto a sazonalização quanto a modulação sejam por acompanhamento da curva de carga das distribuidoras que a gente vai estar contemplando todos os nossos consumidores do Brasil e nós vamos estar diminuindo essa distância de competição das fontes também já que todos vão estar disputando o mesmo objeto no leilão então por essa razão senhores e com todas as venhas a doutora Elisa eu vou abrir um voto divergente não vou vou propôr um voto de divergência com relação ao colocado pela doutora Elisa no sentido de que aprovar no item A aprovar o edital do leilão e respectivos anexos destinado a compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração a partir das fontes hidrelétricas eólicas, solar fotovoltaico termoelétrica a carvão nacional a gás natural e a biomassa da mesma forma colocado no voto da doutora Elisa com comitante com outorga da concessão ou de autorização ou ainda adequação de outorga existente com início de suprimento de energia elétrica a partir de 1º de janeiro de 2005 tudo isso convergente com o voto da doutora Elisa no entanto aí a gente acrescenta considerando que para os contratos por quantidade para as fontes eólicas e solar a sazonalização deverá ser feita seguindo o perfil de carga declarada pelo comprador da mesma forma como ocorre para as demais fontes o item B eu mando publicar o aviso estabelecer as tarifas considerando que a gente aplicaria que a gente teria ou não a questão de deixar o estudo mas aí eu deixaria para matricular o estudo na agenda regulatória que seria o campo mais apropriado seria essas as minhas sugestões e as minhas considerações senhores diretores diretor Efraim alguns aspectos aqui acho que a gente entende que a gente precisa avançar agora avançar é avançar com cuidado eu também entendo que a gente precisa trazer a melhor precificação para as fontes acho que isso aí é ponto pacífico para todo o setor a questão é quando não existe nenhum indício não existe nenhum número não existe nenhum estudo quantitativo que diga que perfil de carga reduz custo é isso que a minha preocupação é essa é a gente propor um propor um um estudo para que quantitativamente a gente consiga avançar um dos aspectos é não temos massa crítica porque não temos contratos em suprimento dado que foi o A4 de 2019 no entanto a gente não precisa esperar esses contratos entrarem porque a CCE ela possui dados capazes para simular a sazonalização e trazer informações quantitativas porque qualquer estudo qualquer opinião em relação a sazonalização diferente do que está proposto aqui não há um número sequer para comprovar a efetividade a nota da EPA traz isso não traz é qualitativo trazendo números de sazonalização de contratos existentes não tem mas aí se a gente for pensar assim a gente vai ter que esperar todos esses contratos entrar daqui a seis anos para a gente poder estudar não a gente vai estudar daqui a 60 dias como eu coloquei no voto que eu acabei de ler a gente fazer um estudo daqui a 60 dias após o leilão e eventualmente já aplicar para os leilões de 2020 tá mas aí onde estaria a massa qualitativa a CCE tem dados dos contratos dessas organizações mas não de óleo que não de solar nenhum dos dois entraram se a gente for raciocinar a EPE ela fez todo esse estudo ela pegou usinas na Bahia pegou usinas no Rio Grande do Norte ela pegou uma série de usinas para enfrentar todo o tema sustentado pelas eólicas a minha taxa de retorno e tudo e mostra-se no estudo que é um estudo bem denso e que é da empresa de pesquisas na reunião realizada no dia 10 nesta agência participou o CEL SRM SRG não tem sequer consenso dentro da própria agência e com a EPE então a gente propôs que o consenso nesta reunião foi no sentido de realizar o estudo que eu estou trazendo aqui e que eu trouxe quando da abertura da audiência pública e que foi proposto pelo diretor-geral para que a gente colocasse isso no final no fechamento da audiência pública então o estudo ele mostra que não tem impacto não impacta a tira agora o resto ele não apresenta só corrigindo doutora Elisa o que foi colocado na abertura da audiência pelo doutor André Pepitoni e que foi de minha sugestão foi retirar aquele item de estudo e deixar a discussão acontecer na AP não aconteceu a proposta seria no sentido de uma consulta específica teve tanto é que a Energiza contribuiu a única uma única distribuidora contribui num aspecto tão relevante quanto esse sendo que impacta uma série de geradores outras distribuidoras e não ter nenhum número quantitativo para dizer que isso é melhor ou pior para a CR nós tivemos a Energiza nós tivemos a EPE nós tivemos a CCS manifestando 18 nós temos uma nota técnica da SRM dentro da nossa casa que também avaliou nós tivemos associações na discussão não houve consenso dentro da própria agência mas é por isso que tem o colegiado SRM, SRG e CEL hoje nós aprovamos aqui coisas doutora Elisa que tinha consenso da área técnica não tinha o consenso da procuradoria e não teve consenso dos diretores o consenso ele nunca será 100% a questão de de entendimento hoje eu compreendo que nós temos condições o suficiente de tanto lançar a sazonalização por tudo que está tanto que a gente a sazonalização tanto quanto a modulação nos contratos adotando o perfil de carga do comprador a gente não pode transferir para o comprador sobre um pretexto de dizer que não tem amadurecimento todo esse risco não temos amadurecimento quantitativo para tal a gente não consegue comprovar que isso reduz custo e que é melhor para o SR a leitura que a gente tem de toda a nota técnica da PE da nota técnica que a gente tem dentro da casa dos de 2018 e 2004 eu vou manter o meu posicionamento com relação a que eu entendo 100% perfeito a gente conseguir lançar nesse edital agora de A-6 o perfil da carga da distribuidora como condutor para o leilão A-6 tanto para as fontes eólicas quanto para a fonte solar bem a minha observação a respeito da discussão nós testamos na realidade testamos sob a perspectiva de apresentar ao mercado a proposta e houve no leilão A-6 de 2018 e no A-4 de 2019 ela foi testada sob a perspectiva de atratividade ou seja o leilão os dois leilões tiveram foram foram exitosos nessa perspectiva de ter de ter a oferta e ter a contratação é fato que avaliar especificamente o resultado na prática nós só poderemos só poderíamos avaliar quando esses empreendimentos entrarem em operação aí nós temos nós temos que fazer uma avaliação e aí sobre desapaixonada do tema eu eu estou aqui eu tenho alguns temas que eu me envolvo mais porque eu tenho às vezes uma massa crítica maior no assunto e outros a gente vai acompanhando vai ouvindo a nossa equipe técnica que é bastante bastante experiente tem bastante conhecimento e tem bastante massa crítica então o que nós temos no presente processo no presente é a manifestação de instituições importantes no arranjo do setor elétrico brasileiro nós temos a EPE que se manifestou temos a CCE e tivemos análise da agência da SRM em algum primeiro momento depois no segundo momento meio que só para complementar a PSR em 2018 tá perfeito e temos também de uma consultoria importante no setor elétrico brasileiro então é certo a dúvida existe se é fato ela existe o ponto que eu que eu queria colocar e aí é uma questão conjuntural nós temos para esse leilão a menos seis nós temos uma oferta bastante expressiva e que apesar de não ter saído ainda a habilitação e o que está de fato demandando isso nós temos um horizonte aí é recorde inclusive a maior oferta já tida então há um espaço aí eventualmente para que se houver essa discussão de eventualmente algum agente entenda que o risco está grande para ele eventualmente ele não participe do leilão a grande oferta poderá sanar esse problema ou seja nós não correríamos um risco grande de ter um problema no leilão essa realidade de não contratação das fontes toda a questão do risco que foi colocado pelo diretor Efraim de fato temos um lado que é o lado comprador que ele se defende muito pouco nesse processo quem está aqui o defendendo somos nós nós aqui que fazemos esse papel de buscar o melhor arranjo possível para contratar essa energia de forma a não onerar o consumidor levando em conta as políticas públicas definidas pelo governo então eu realmente também aqui fico na dúvida claro estou acompanhando as discussões aqui só para esclarecer um ponto a nota da SRG e da SRM não é uma nota conjunta e ela é contrária a sazonalização por carga a nota do presente leilão do presente processo de 2018 não é que ela é contra ela pincela e ela estuda todos os problemas e não há olha quando a gente vai para o final da nota é só evolução só enquanto o diretor Efraim coloca e fazer alguns comentários de forma geral do leilão não especificamente sobre esse tema das garantias mas a apresentação do Igor e o voto da diretor Elisa abordaram bem a sustentação da Gisela de fato trouxe números que foram colocados na abertura da audiência que pareciam mesmo um pouco desproporcionais atrás de 60 dias com uma diferença muito pequena de penalidade em relação a atrasos superiores a um ano entendo que esse tema está bem endereçado sobre a questão da sazonalização e modulação que é o tema que tem demandado a maior discussão aqui na agência como um todo e especificamente nessa reunião de fato não é um tema novo já teve já temos uma massa crítica de discussão inclusive um dos primeiros processos o primeiro processo que foi o contrato de quantidade foi exatamente o processo que o Sandoval tínhamos tomado posse fazia pouco tempo foi o A-6 de 2018 em que houve essa discussão tivemos a contribuição da EPSCE tivemos o relatório de consultorias como a PSR no sentido de que a sazonalização e modulação acompanhasse a carga o comprador não lembro se todas abordavam a modulação também mas pelo menos a sazonalização sim mas sobre esse ponto entendo que a gente não pode desprezar as características intrínsecas da fonte no caso estamos falando basicamente de eólico e solar e também temos que considerar outras mudanças que estão acontecendo no setor quando a gente pensa de modulação conforme o comprador a gente tendo em vista a inserção do preço o PLD horário a partir de 2021 talvez pelo menos sobre esse ponto da modulação talvez seja considerando a implantação do preço horário e a modulação e as características das fontes intermitentes principalmente eólico e solar talvez seja um risco talvez um passo demasiadamente largo avançarmos para esse ponto não significa que não avançaremos no mais médio ou longo prazo mas sobre também a questão de estarmos sempre avançando de fato foi colocado no voto da relatora e também na sustentação oral do Sandro que de fato não temos massa crítica para avançar não temos dados mas de fato esses dados só vão de fato aparecer em 2023 que é o primeiro contrato que foi o A-4 desse ano para termos dado a partir do real que não impede que façamos também análises simulações quantitativas sim perfeito não impede de forma alguma estudo falando dados concretos de empreendimentos em operação com essa modelagem de contrato e o que me traz um pouco de desconforto com a sazonalização pela geração não vou nem tanto na linha do que o diretor Efraim colocou de comparação entre fontes o que me traz mais desconforto ainda é comparação entre a mesma fonte porque hoje o contrato o vencedor do leilão é apenas com base no lance ele não considera a sazonalização do que oferece cada gerador ou seja a gente pode estar contratando um lance mais barato mas que pode resultar não necessariamente no menor custo para o consumidor a gente está comparando pelo lance produtos diferentes que podem ser diferentes na sazonalização de cada um às vezes uma que tem a sazonalização mais próxima da carga mesmo que eventualmente tenha um lance um pouco superior hoje ele perde no leilão esse talvez seja o ponto que mais me traga desconforto do que a comparação entre fontes por si só porque a gente nunca pode desconsiderar as características de cada fonte cada fonte tem a sua característica uma usina eólica nunca vai performar igual uma usina hidrelétrica nunca vai performar igual uma usina solar isso a gente sempre tem em consideração mas sempre com viés até em uma das contribuições mas agora não me lembro se da Energia ou da EPE que ela cita a CP33 no sentido de sempre caminharmos o modelo para uma alocação mais correta dos cursos é o mesmo sentido da nota técnica de 2018 é no sentido de evolução é por isso que tem a massa crítica dentro a gente saiu de um patamar e hoje a gente está hoje a gente estaria evoluindo se a gente partir para uma modulação e sazonalização e aí o ponto mais focal não é a competição entre as fontes é um dos pontos que se ancoram também mas é a questão de você alocar o risco da forma correta e é por isso que a CP33 trouxe isso é por isso que a EPE referendou no GT de modernização e mantém esse posicionamento aqui só para registrar que eu sou totalmente favorável a todos esses aspectos que foram colocados em relação a avanço acho que o ponto principal de deixar claro que a gente está discutindo aqui é o momento e a oportunidade de fazer que o doutor Efraim entende que é agora eu entendo que não principalmente porque por teoria de portfólio isso daí esse custo se absorve nas distribuidoras então acho que a gente consegue ter tempo para tomar uma decisão não prematura e de forma mais acertada mas doutora Elisa o fato de a gente dizer que o portfólio se absorve de novo a gente está olhando para o consumidor e deixando ele assumir o risco o fato do portfólio da distribuidora ter várias fontes ali de novo ele está assumindo o risco é só esse é o ponto que eu coloco eu só creio que a gente está com a gente já tem um ponto para avançar a gente já tem massa crítica para avançar já fizemos acho que a colocação do doutor Sandoval e me permita lhe parafrasear nós tivemos o A-4 e o A-6 em que nós experimentamos uma mudança foi é é tivemos como resultado um avanço não houve ali uma falta de atratividade nós temos uma gama de oferta nesse novo leilão para eólico solar o que naturalmente mitigará qualquer retração e se alguém se sentir se alguém se sentir é com algum efeito de risco maior do que possa comportar e a gente estaria dando o próximo avanço demos lá em 2018 agora a gente está dando o próximo avanço naquilo que a gente vem combatendo tanto subsídio cruzado e dando o verdadeiro atributo de cada fonte também só um último comentário para 2021 está previsto a entrada em operação do PLD horário ou seja é uma granularidade menor muito menor do que a que nós estamos atuando hoje que é semanal por patamar de carga ou seja é um ambiente mais desafiador para os empreendedores para os geradores fazerem a sua previsão de oferta de energia mas também é uma oportunidade importante para que esses mesmos empreendedores desenvolvam as suas metodologias de previsão e previsão para esse ambiente que igualmente é muito complicado para os compradores que são os distribuidores então assim temos que pensar e aí o empreendedor ele é criativo ele tem massa crítica o suficiente para desenvolver mecanismos de proteção então nós estamos falando aqui especificamente de geração eólica e solar que é o que está sendo discutido e essa fonte ela tem a sua característica própria em alguns locais gera mais durante a noite então se imaginando que o PLD horário a energia ela vai ter um valor maior durante o dia então é um desafio maior sabemos isso e o que nós temos que pensar em algumas opções regulatórias para mitigar esses riscos e já estão em algumas em discussão hibridização de fontes e tudo eu só queria dizer que registrar que não é uma discussão simples mas é por isso que nós estamos aqui nos debatendo nessa discussão e que de fato é um ambiente aqui de melhorias a ser perseguido eu vou propor uma transição no respeito de transição ao invés então já que a gente está caminhando para um segmento de transição nós fizemos os dois vamos e até foi uma situação que eu estou observando aqui em vez da gente travar a modulação e sazonalização vamos a sazonalização da modulação até porque o Sandoval traz um elemento forte aqui com relação ao PLD horário então a gente trataria da sazonalização e num próximo leilão a gente avança para aquilo que a EPE verdadeiramente entende como o atributo real aí dessa modelagem eu acho que é inoportuno igualmente assim eu só quero fazer uma leitura do que está na nota técnica 84 de 2018 do exposto conclui-se que a proposta da ANEL submetida a P21 para a sazonalização dos contratos do leilão a 6 de 2018 proporciona a alocação de riscos de exposições ao PLD que favorece a competitividade entre participantes do leilão redução do prêmio de risco calculado pelos geradores previsibilidade no fluxo de caixa dos geradores e a financiabilidade dos projetos pode-se permitir a revisão da curva de sazonalização em caso de alterações de características técnicas que culminem um novo valor de garantia física pois este é o parâmetro utilizado para verificação de insuficiência de laço de venda e há mérito em se permitir a revisão anual da curva de sazonalização do contrato mais ou menos 20% dos valores da curva original utilizada para participação do leilão dada a dificuldade em realizar previsão de geração de energia eólica para o período de 20 anos do contrato proporciona a alocação de riscos e exposição ao PLD foi o que as áreas consignaram em 2018 vamos aí passar para o próximo item doutora Elisa recomenda-se o envio dessa nota técnica a CEL com subsídio ou análise das contribuições da AP21 referentes à sazonalização de CCAR de fontes eólicas na modalidade de quantidade de energia elétrica por isso que no corpo da nota técnica tem todas as contribuições no sentido de estudos exatamente não está dizendo que não tem alocação não mas não é questão de alocação a questão é que o estudo caminha no sentido o corpo da nota todo remete a EPE remete aos estudos da PSR remete aos estudos internos da casa e não é dizer que ela aprovou lá na época que nós teríamos sazonalização e modulação da carga pela curva da carga é que o estudo foi matriculado então não há que se falar que não tem massa crítica o estudo foi matriculado e nós hoje temos a EPE mantendo de novo temos a CCE falando a mesma coisa nós temos uma contribuição então acho que se a gente deixa a modulação nós temos até uma turma falando para não taxar o sol a gente tem gente falando de tudo exatamente aqui é a gente tem que falar baseado em números mas por isso que a gente não vai taxar o sol porque nós temos números e a gente está evitando subsídios cruzados não é a questão de taxar o sol é alocar o risco no local correto e se nós estamos em comum acordo em alocar os riscos no local correto adotar um procedimento em alocar o risco no consumidor não é o adequado por isso que depois de 5 anos a gente está fazendo alteração na 482 para fazer a alocação correta depois de um grande estudo a diferença é que se a gente for ver na matriz o avanço dessas fontes hoje a gente já tem que tratar senão a gente só vai poder tratar daqui a sabe lá Deus quando só para caminhar acho que nesse caso não tem certo e errado a diferença é a alocação de riscos naturalmente se reflete em preço no leilão ou em eventuais custos que serão repassados assumidos pelo comprador ou pelo vendedor não há e o fato de não ter consenso na minha visão não é um problema acho que é natural existir divergências sobre pontos inclusive hoje hoje o último voto foi inclusive hoje a nossa reunião está tendo mais divergência do que o normal tivemos inclusive um processo não deliberado por não haver divergência então só para a gente caminhar para a deliberação a propósito do diretor Efraim eu só vou em vez de colocar a modulação eu deixo meu voto apenas com a sazonalização eu entendo que nesse eu entendo que seria não um ponto final que foi colocado pelo diretor Efraim mas um um passo no sentido de modificar a alocação de custos então encerrada a discussão ninguém mais nenhum comentário então em votação o diretor Elisa votou voto divergente eu acompanho o voto do diretor Efraim bem nós precisamos aprovar o edital do leilão então se não temos tempo para pedir vista para aprofundar então acompanharei o voto a divergência no ponto trazido pelo diretor Efraim concordando integralmente com todos os itens trazidos pela diretor Elisa você pode só me mandar o dispositivo por e-mail para fazer a leitura só um minutinho mandando só o dispositivo está tudo perfeito é ele mesmo até porque eu não pretendo fazer a leitura de um voto completo porque não tem o voto completo é a parte final então se considerando em cima tem uma parte final então declaro que a diretoria decidiu por aprovar o edital do leilão número 4 2019 respectivos anexos destinados a comprar a compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração a partir das fontes hidrelétrica, eólica, solar, fotovoltaica e termoelétrica concomitante com a outorga de concessão ou de autorização ou ainda adequação de outorga existente com o início de suprimento de energia elétrica em 1º de janeiro de 2025 considerando que para o contrato supor quantidade para as fontes eólica e solar a sazonalização deverá ser feita seguindo o perfil de carga declarada pelo comprador da mesma forma como ocorre para as fontes hidrelétricas só na sazonalização publicar o correspondente aviso de convocação estabelecer a TUSTE e a TUSDG de referência para as centrais geradoras que participarem do leilão determinar a CEL que realize estudo quanto a pertinência de aporte de garantia de proposta por parte das compradoras nos leilões de energia no ACR em até 60 dias após a realização do leilão de energia nova a menos 6 de 2019 só antes de concluir o item a publicação digital ficou para quinta-feira publicação dia 13 de sexta-feira então só tem que naturalmente fazer só no regimento tem 24 horas para eu entregar a versão final do voto e eu entrego ainda hoje que na verdade é o mais importante exato então perfeito o próximo item diretora retirou de pauta então o item 3 3 foi retirado de pauta foi retirado de pauta e sendo o último item a reunião está encerrada a reunião está a reunião está a reunião está e aí e aí e aí